Boa noite, sejam todos bem-vindos e todos bem-vindos também. Hoje eu entendi que a gente estava online, ainda bem, sem começar passando vergonha. Antes de passar a palavra para as nossas queridas convidadas, alguns recados que eu vou lembrar e se eu esquecer depois o Vitor me ajuda. Primeiro que, agora quem está falando aqui sou eu, como Lívia, eu acho importante lembrar vocês de apoiar o Ludopédio, de entrar no Ludopédio, de conhecer a editora do Ludopédio, a loja do Ludopédio e as formas de apoio que podem ser feitas ao portal também, para continuar tendo eventos tão incríveis como esse que a gente está tendo aqui. Lembrando que está tendo a reedição de livros importantes também, que o Ludopédio está fazendo. Tem projetos muito bons vindo por aí, já vou deixar aqui o interesse no ar, a surpresa para vocês. Queria agradecer também o pessoal do Ludo, pelo espaço, pela parceria e por, digamos assim, eu pensei muito nisso ontem, né, gente? Agradecer muito o Ludo pela campanha também, pelo posicionamento de vocês durante a pandemia, depois das cenas que nós vimos ontem de muitos torcedores e aglomerações. Então, acho importantíssimo o portal como o Ludopédio, que continue se manifestando da importância da gente ficar em casa, da gente lembrar que essa pandemia não acabou. Então, queria agradecer também muito a vocês. Estamos na segunda mesa, né, das quatro mesas que temos no nosso terceiro seminário do Brasil Republicano, organizado pelo Instituto de História da UF e pelo Ludopédio, né, em parceria com o Ludopédio. E hoje nós vamos ter uma mesa que a gente, né, colocou a prática do futebol de mulheres no Estado Novo. Mas nós vamos além, tá, gente, da ditadura do Estado Novo, reforçando aqui, né, que eu acho que é fundamental a gente lembrar que o evento fala ditaduras. Eu acho que, isso eu não falei na mesa passada, mas um dos objetivos, né, de quando eu e o Renato Coutinho pensamos esse evento, foi falar ditadura, ditaduras e futebol, para realçar, né, essa questão de que nós estamos falando de dois momentos ditatoriais no Brasil. Muitas vezes a gente fala a ditadura como se fosse uma referência simplesmente, né, à experiência autoritária que nós tivemos entre 64 e 85, mas a gente quer reforçar aqui que nós temos outras experiências autoritárias também, então é importante ressaltar que o Estado Novo foi uma ditadura. Não sei se é importante, né, vamos deixar claro aqui no início para começar. Dito isso, vocês sabem que podem mandar as perguntas no chat, tá, que a gente vai colocando aqui quando, né, quando tiver um espaço. Infelizmente, nosso quarteto, que eu, óbvio, já estou fazendo as minhas piadas de tia velha, porque elas são a nova geração da historiografia, né, tá toda boba, cheia de orgulho, até vinha com a minha camisa aqui, do futebol praticado por mulheres. E eu brinco com elas que elas são o nosso quarteto fantástico, né, da historiografia, da pesquisa sobre futebol praticado por mulheres e futebol de uma maneira geral. Então eu queria agradecer muito vocês. Já tem um tempo que eu converso, falo com a Natália, que eu queria muito juntar todas vocês numa mesa. Prometo que faremos isso novamente no presencial, porque eu quero também o pós-evento, tá, eu acho que isso é melhor do que o evento, desculpem todos, mas... Então, sem mais delongas, porque para variar eu começo a falar, não paro. Fiquei muito feliz quando a Silvana, na mesa passada, disse que ela falava muito, me senti muito contemplada, que eu não sou a única. Meninas, então, muito obrigada mais uma vez. Passando primeiro para a Ida Wolfi, que hoje é mestranda pelo CPDOC, no Rio de Janeiro, tá, da FGV Rio de Janeiro. Então, palavra sua. Muito obrigada pela presença. Obrigada, Lívia. Eu divido aqui essa alegria, tanto pelo convite, mas também da gente... Tinha se tornado trio, agora virou quarteto. Espero que daqui a algum tempo a gente se refira como um grande coletivo de pessoas, não só de mulheres, que estão estudando esse tema. Esse tema é gigante, né? De alguma forma a gente tem sido referenciada para falar do futebol de mulheres no Brasil, mas acho que é importante pensar que a gente está falando de uma categoria que é extremamente ampla, de um tema que não necessariamente se reduz a uma modalidade de alto rendimento, como a gente se relaciona hoje com a história das seleções ou dos clubes, mas de pessoas, mulheres dessa categoria que iniciaram, experimentaram esse futebol ao longo desses 100 anos, literalmente. Então, temos muitas coisas ainda a serem descobertas. Então, eu de alguma forma me aventurei a olhar para esses passados e como a Lívia de alguma forma trouxe no encontro passado, são as mesmas fontes que eu vou mexer, que muitos dos historiadores memorialistas acabaram mexendo, principalmente nos jornais, as revistas ilustradas. E por muitas e muitas décadas, muitas dessas pessoas acabaram ignorando, inclusive eu, a presença de mulheres jogando futebol. E aí eu estou me referindo a 1920, 30, 40 e todos esses anos todos, né? Então, de alguma forma, acho que a gente tem parecido um pouco essa passagem por essas fontes de jornais, não é, as pesquisadoras que vamos apresentar hoje. Mas também eu queria deixar o desafio, a partir da apresentação que eu vou fazer, da gente também diversificar essas fontes, né? Então, como eu coloco, tem muita coisa a ser descoberta e, de alguma forma, esse Brasil é gigantesco. A gente tem muitos lugares para constituir. Daqui a 10 anos, eu espero que as pessoas estejam falando que tudo que a gente falou ainda tem muito... Já estava errado ou essas fontes, enfim, foram melhoradas e qualificadas, tá? Eu queria pedir para o Vitor, por gentileza, que vai ser meu assistente aqui de apresentação, colocar minha apresentação. Então, de alguma forma, né, acho que esse tema... A Silvana foi, assim, cirúrgica, né, de ampliar essa ideia de proibição no sentido de olhar não só para o Estado Novo como um espaço de ditaduras, mas pensar que existem muitas outras proibições, porque tem diferentes instâncias de futebol para quem quer praticar esse futebol, né? Muitas instâncias de poder, desculpa, para quem pratica esse futebol. Então, o que eu quero é fazer uma passagem muito rápida. Eu vou ligar o meu tempo aqui para eu não... Desculpa, gente. Não quero perder o tempo das minhas amigas, mas eu já estou perdendo. Vou pôr aqui um timer. E olhar que a ideia do proibido ou de dificuldades de acesso ou de desenvoltura desse futebol de mulheres no nosso país, ele tem várias camadas. Então, inclusive, a própria lei proibitiva, ela vai afetar mulheres de formas diferentes, ou seja, ela vai afetar grupos diferentes de formas diferentes. Então, é um pouco disso que eu vou discorrer. Então, eu vou fazer uma passagem rápida para a gente chegar até 1941, olhando um pouco essas nuances, tá bom? Então, vamos lá. Segundo. De alguma forma, eu só queria dividir com vocês que essa experiência de meninas e mulheres jogando futebol, ela é antiga. A gente ainda está desbravando essas fontes, como eu coloquei para vocês. Faço um convite a conhecer minha dissertação, que foi defendida em 2019, 18, não lembro mais, 18, não, 19, pandemia louca. Mas, de alguma forma, essa estrutura que a gente olha para o futebol masculino, então, organizada numa liga, em campeonatos, campeonatos de cidade, campeonatos do estado, isso não se aplica a essa experiência de mulheres jogando futebol, né? Mas a gente tem muito forte, né? A partir dessa constituição dos clubes, principalmente no Rio de Janeiro, em São Paulo, nas cidades que estão aí despontando na primeira década do século XX, um ambiente festivo esportivo, né? E é dentro dessas programações que tem, sim, a centralidade de um evento de futebol masculino que a gente vai encontrar meninas jogando bola, né? Então, obviamente, a gente tem uma dificuldade de reencontrar, encontrar esses registros, porque eles não são exatamente oficiais, eu não estou falando que eles são amadores, mas é uma experiência que está na periferia dessa programação. E ali, então, já em 1920, principalmente, a gente vai encontrar meninas que pertencem a esses clubes, a gente pode pensar São Cristóvão, o Vasco, o Flamengo, que vão jogar bola. Jogar bola misto, misturada com os meninos, que são, enfim, esses associados, filhos dos associados dos clubes, contra meninos, e também o futebol feminino, como a gente conhece ele, né? Duas equipes femininas. Então, a gente sabe que existe, sempre existiu essa presença de mulheres ali, compondo, né, esse evento esportivo na constituição desses clubes, mas é importante, então, que comece a ter uma descida da arquibancada. Então, mulheres torcem, acho que isso é muito claro para a gente, dessa presença, mas essas meninas, talvez, vão transcender, vão esticar um pouco, né, a corda sobre essa experiência de ter uma experiência atlética dentro dos eventos de futebol. Pode passar para o próximo. E aí, eu queria trazer, né, acho que a primeira diversidade dentro desse tema é que não é só nesse núcleo do Rio de Janeiro e São Paulo, onde a gente vai evidenciar essas meninas, então, atravessando, né, experimentando esse futebol pela primeira vez. Aqui, eu divido com vocês, então, o exercício da gente sair das fontes de jornais, principalmente da Biblioteca Nacional, que tem sido muito rica, assim, na elaboração dessas pesquisas, principalmente online, mas aqui é um acervo constituinte do Instituto Tavares de Lira, que fica no Rio Grande do Norte, em Macaíba, e ali, talvez, seja uma das primeiras fotografias que eu encontro de meninas jogadoras, né? De novo, ainda é do mesmo extrato social, são filhas de pessoas importantes do Rio Grande do Norte, mas compõem um outro endereço, né, de um país que é tão grande como o Brasil. Então, aqui a gente tem o ABC Esporte Clube, que é uma equipe que existe até hoje, o Esporte Clube Natalense. Então, são mulheres que vão desenvolver várias modalidades, e entre elas, esse futebol vai aparecer e também vai desaparecer nessa mesma época. Também chama atenção para o Pará, no Pará a gente vai ter meninas jogando na década de 20, mas é isso, uma outra característica desse grupo são adolescentes, são meninas, são quase crianças, né, que de alguma forma ousam, né, essa experiência que, de alguma forma, estava sendo formatada para os meninos. Vamos lá, próximo. O outro lugar que eu levo para a gente pensar essa configuração de quem está ousando viver essa experiência que foi feita para os homens, né, os homens dessa elite, que a gente já sabe muito bem de uma experiência que é importada, é essa noção do próprio circo, né. Então, dentro da minha dissertação, eu vou encontrar muitas mulheres na década de 20, 30, que vão exibir experiências de futebol dentro desses picadeiros. Aí você vai falar, mas, Aira, não é futebol de verdade, está dentro do picadeiro, do espetáculo. Talvez, acho que hoje é o que vale a gente rever um pouco essa noção da divisão que a gente tem, dessa experiência de entretenimento, das artes, e essa categoria esportiva que a gente encontra hoje, né. E é dentro do circo onde as coisas que não são permitidas no mundo real acontecem, né. Então, várias outras modalidades, elas estão sendo apresentadas nessa mesma época dentro do circo, e a gente pode falar as lutas, boxe, a capoeira, né, o ciclismo, as ginásticas, levantamento de peso, modalidades que ainda não tinham uma grande aceitação e não eram, assim, bem recebidas nessa importação que a gente estava fazendo das modalidades esportivas europeias. Então, esse mapa que eu apresento para vocês, basicamente mostra que, se a gente, então, estava restrito a essas cidades ou algumas localidades, como o Rio Grande do Norte, o Pará, o circo, ele vai dar uma dimensão de esparramar essa experiência do futebol feminino, né, isso é muito importante. A segunda coisa, né, é pensar no interesse econômico que essa atividade vai, de alguma forma, desenvolver. Então, o campeonato de futebol feminino, ele acontecia em dias sequenciais, você montava um pequeno festival que ia durar o final de semana, e, de alguma forma, ele se relacionava com as pessoas, uma vez que essas meninas vestiam os clubes, vestiam as camisas, né, os uniformes dos clubes dessas cidades. Então, isso era um atrativo para esse espetáculo que chegava. E, de alguma forma, a gente está falando de um grupo de mulheres que não mais corresponde a essas mesmas meninas que são filhas dos associados dos clubes, mas a um grupo de mulheres artistas, né, e aí a gente sabe o que significa ser uma mulher artista nesse período, né, a gente já está falando de um subgrupo, né, de uma, já um primeiro degrau de desumanização dessa categoria de mulheres já nesse período, né, muitas dessas artistas já eram consideradas prostitutas, e esse modo de vida, né, circense também era muito criticado nessa época. Então, de alguma forma, dentro dessa concepção do que é pertencer a uma família circense, esse futebol foi bem aderido e foi permitido e desenvolvido. Vamos para o próximo. Aqui eu faço, eu mostro para vocês um pouco quem são essas mulheres circenses, né, acho que é importante pensar essas mimides. Então, enquanto no primeiro, na primeira fotografia, a gente tem as francesas que estão jogando muita bola na década de 20, aqui é um exemplo do Femina Spot, que é uma equipe de, é um clube feminino, feminista, né, que acontece em Paris, então elas vão experimentar várias modalidades, inclusive aquelas que não estavam inclusas dentro do calendário esportivo olímpico, e o futebol vai ter uma grande ascensão entre as francesas, é o mesmo período 20, né, 21, que a gente vai proibir as inglesas de continuarem desenvolvendo esse futebol, e esse futebol estava lotando os estádios na Europa, e começa então que as francesas passam a ter um maior protagonismo nessa época. Então, pensar como é parecido, né, essa identidade das mulheres circenses aqui no Brasil, que é a foto que está do lado direito, até dessa composição física, né, do que as francesas estão ascendendo lá na Europa. Então, lembrar que o circo, ele sempre vai pegar o de melhor do que as culturas estão oferecendo, seja ela nacional ou internacionalmente. Então, aqui também é um exemplo, né, de um exercício que eu fiz de conhecer um pouco o acervo do Centro de Memória do Circo, que é um espaço privilegiado para a gente encontrar acervos de toda a natureza sobre essa experiência popular, essa experiência cultural, que de alguma forma revelou, assim, episódios inusitados sobre mulheres. Então, estão aqui as circenses apresentadas, vamos para o próximo. Aqui eu volto, então, né, quando eu falo para vocês, as pequenas experiências são muito dispersas de mulheres jogando bola, e aí eu trago esse exemplo no Rio de Janeiro, que é onde eu vou encontrar essas primeiras experiências dispersas num mapa que é contemplado a Zona Sul, e aí eu fico muito feliz de estar apresentando principalmente para as pessoas do Rio de Janeiro, isso é algo que me deixa muito feliz, porque é uma caipira aqui de São Paulo que ousou pesquisar a terra de vocês, e aí a gente pode trocar sobre isso. Mas, então, para quem não é do Rio de Janeiro, né, aquela pontinha ali no canto direito inferior, a gente está pensando o que é essa Zona Sul, onde a gente encontra hoje Fluminense, Flamengo, etc. Então, a gente já vê uma distribuição de uma outra região do Rio de Janeiro, então essas são as primeiras incidências de mulheres jogando bola nos primeiros anos. E aí eu já jogo vocês para o resultado da minha pesquisa, ou seja, que vai esbarrar, vai chegar no decreto-lei de 41, que é o próximo slide, onde a gente vai ver a dispersão e o desenvolvimento da presença dessas mulheres jogando bola. Pode passar, Vitor. Então, a gente acompanha, então, um adentramento de clubes, de campos, que vão acolher essas equipes femininas, principalmente na década de 30, né? Então, a gente está falando de uma região, para quem não conhece o Rio de Janeiro, né, é basicamente a linha do trem, a linha do metrô, o que a gente vai chamar de subúrbio, lembrando que subúrbio não é uma concepção única de pessoas que vão ocupar essas regiões, mas a gente pode evidenciar esse afastamento desses principais clubes que estão ali na região central, região sul, né? De alguma forma, essa informação, agora que eu divido com vocês, também vai apresentar uma outra categoria de mulheres, que são essas mulheres que estão envolvidas, principalmente com os clubes masculinos, suburbanos, lembrando que a década de 30 é a grande reformulação desse futebol, onde ele não é mais encarado só como um hobby, mas ele também vai oferecer uma oportunidade de ascensão social através do esporte, né? Então, esse futebol, ele cresce, ele ganha dimensão dentro da mídia, né, dentro dos jornais, dentro dessa divulgação, inclusive econômica, uma vez que esses jogadores passam a ter uma relação de trabalho com esse esporte. Então, essas mulheres convivem, são irmãs, são filhas, são parentes, estão dentro desses campos, e aí elas começam a jogar, e de repente isso também está dando muito certo, né? Então, são vários e vários episódios, concentrados principalmente em 39 e 40, que vão dar uma dimensão de como essa moda pegou. Vamos lá, para o próximo. Aqui, né, a Lívia me apresentou, né, eu fiz história aqui no meu mestrado, mas eu tenho ali um compromisso com as artes visuais, e a minha dissertação é cheia de fotografias, porque, de alguma forma, eu preciso dessas fotos, eu me apaixono por cada uma dessas evidências, onde elas vão trazer mais informações sobre quem são essas mulheres que estão jogando bola. Então, quando eu olho as meninas do Rio Grande do Norte, quando eu olho as filhas dos associados, e eu olho essas mulheres, eu já tenho uma outra identidade que está refletida, tanto na qualidade desse uniforme, ou seja, esse uniforme melhorou, ele está, de fato, atendendo a necessidade de mulheres estarem jogando e correndo dentro de um campo, e, obviamente, eu identifico outros corpos que não estavam sendo apresentados dentro dessa iconografia, que eu vou colecionando ao longo dos tempos de pesquisa. Então, tem mulher preta jogando, tem mulher gorda jogando, tem mulher periférica entrando dentro de campo. Então, a década de 30, ela vai modificar radicalmente essa experiência e, ao mesmo tempo, vai desenvolver um verdadeiro calendário de oportunidades através do futebol oferecido a essas mulheres. Não são só mulheres que estão envolvidas dentro dessa perspectiva. tem muita imprensa, então, os jornais estão incentivando essas mulheres a jogar, eles estão organizando esses festivais, então, no futebol de Vaz, a gente chama festival algo que dura muito pouco, muito rápido, né? Então, um fim de semana, um dia só. Então, esses festivais estão sendo patrocinados, você tem várias empresas que estão se associando a esses eventos, estão dando presentes, estão dando chuteira para essas meninas, estão, de alguma forma, olhando para o futebol feminino como uma novidade, né? Uma novidade que vende, que atrai público, uma novidade que se difere das outras experiências suburbanas e boleiras que estão sendo ofertadas na mesma época. Então, por que não pensar que esse sonho de acender, de aparecer no jornal, imagina, essas fotos estão aparecendo no jornal, gente, se não tem rede social, a gente sabe o que quer aparecer na televisão, esse mesmo sentimento está acontecendo com essas meninas, né? Essa foto é um exemplo disso. Mas, então, esse sonho, né, de viver o futebol, ele passa a ser gerido nessa época, sim, né? Então, já tem entrevista, a gente passa a ter um detalhamento do nome dessas jogadoras, né? Esse trânsito, essas malhas, né, que são feitas da presença de mulheres jogando bola. E aí, para tudo, próximo slide, a gente tem, nessa mesma época, algo muito importante acontecendo, que, de alguma forma, representa, sim, uma estruturação desse poderio esportivo, que não se relaciona só com o futebol, mas com todas as modalidades que estão acontecendo nesse período. Então, a composição dessa CND, a existência dela, tem a ver com algo político, né, de centralização dessas decisões que envolvem as modalidades, que envolvem os calendários, que envolvem o investimento de recursos, que envolvem o desenvolvimento e a interrupção de projetos esportivos, né? Então, lembrando que o Conselho Nacional de Desportos, ele, de alguma forma, pertence ao Ministério de Educação e Saúde. O Gustavo Capanema vai ser, né, um personagem interessante para a gente observar as diferentes ações que vão acontecer, não só no âmbito esportivo, mais da cultura, mas, de alguma forma, quem vai decidir, em meio a esse desenvolvimento das mulheres jogando, aparecendo, crescendo, de alguma forma, a gente vai centralizar essas decisões ao longo desse processo na CND, e, de alguma forma, acho que o Decreto-Lei de 41, ele é um desses resultados. Mas, pensando que a elaboração desses projetos já está acontecendo na década de 30, né? Então, não é do dia para a noite que acontece. E aí, o que eu divido com vocês é, quando eu olho todos os documentos antes de 41, não existem citações relacionadas ao futebol feminino, não existe nem mesmo esses debates sendo elaborados por esses grupos, né, esses personagens. Vamos lá, para o próximo. E aí, para a gente pensar por que esse grupo aparece muito forte no Decreto-Lei, eu trago dois episódios que são episódios muito importantes para a gente pensar, né? Uma vez que eles só vão interferir porque algo muito grande aconteceu com as mulheres que estavam jogando bola. Então, um desses eventos é, dentro dos festejos inaugurais do Estádio do Pacaembu, a gente tem duas dessas equipes de mulheres suburbanas que são convidadas a vir para São Paulo e se apresentar depois do Flamengo, de uma partida entre Flamengo e São Paulo, no Estádio do Pacaembu recém-inaugurado. A gente sabe o que é esse êxtase que envolve a inauguração dos estádios, né? A gente não pode diminuir essa experiência dessa época. Esse evento deu certo, essas meninas viajaram, tiveram patrocínio, não gastaram nada, pelo contrário, voltaram com o bicho para casa, voltaram com outro convite, saíram de São Paulo, foram para Santos, jogaram de novo, o estádio ficou lotado, existiram muitas críticas favoráveis e que analisavam tecnicamente esse jogo que foi apresentado nessa ocasião e a princípio a gente entende que esse futebol feminino aqui em São Paulo não estava acontecendo igual aconteceu no Rio de Janeiro, a não ser essas experiências circenses. Essa era uma referência que até os críticos que vão chancelar isso com um episódio terrível, eles vão fazer e vão desqualificar a experiência dessas jogadoras, atribuindo elas a uma experiência de palhaças, de atrizes, etc. Vamos lá para o próximo. E aí, próximo a esse episódio, então, o que acontece? Quando ele é publicado, quando se fala que existiu esse convite, que essas mulheres vão viajar, que vão para São Paulo, a gente tem, então, essa solicitação de um personagem que não está envolvido no âmbito dos esportes amadores e suburbanos, que é o José Fuseira. José Fuseira, ele não tem nenhuma relação esportiva, ele não é um dirigente, mas talvez ele seja uma pessoa bem apessoada, ele mora em Copacabana, ele está ali na Zona Sul, mas ele não tem nada a ver com esse núcleo de composição das dirigências ou dos investidores, dos patrocinadores. Ele é um escritor, ele tem alguns livros de moral, dizendo como que as mulheres devem se portar para conseguir bons casamentos. Então, o que eu apresento aqui para vocês é um pouco, dentro da visibilidade que esse evento em São Paulo acontece, você tem essa solicitação do Fuseira, onde ele vai pedir, está sendo formada uma liga de mulheres, isso não pode acontecer, isso faz mal, e isso, então, vai ser, de alguma forma, colocado aí, isso vai ser encaminhado para esse Ministério da Educação e da Saúde. Acho que isso já é bem conhecido da gente, mas eu chamo uma atenção para o próximo, por favor, o próximo slide. De alguma maneira, é muito rápida a adesão a essa crítica e as análises que elas vão ganhar dentro do Ministério. Então, quando a gente olha, e aí, de novo, diversificando fontes, todo o acervo do Gustavo Capanema está acessível dentro do Banco de Dados da FGV, então, você consegue olhar esse histórico, quantas pessoas olharam a essa solicitação, qual é a argumentação que ele coloca. Então, em meio a esse episódio do Pacaembu, esse documento cai para a análise dentro desse Ministério, e aí ele, de alguma forma, entra na análise dessa subdivisão de medicina especializada. Então, são eles que vão dizer se está certo, está errado, o que faz, o que não faz. E tudo isso muito perto do evento. Pode passar para o próximo. aqui, então, na sequência, você tem esse parecer do Major Barbosa Leite, é ele que vai assinar esse primeiro documento, e, de alguma forma, ele vai dizer que, ele vai usar alguns argumentos. Primeiro, que na Inglaterra foi proibido, então, acho que isso é importante a gente pensar e olhar a noção, né, que foi proibido lá, então, de alguma forma, se aconteceu lá, tem que acontecer aqui, a Inglaterra vai ser um modelo para a gente, não são desenvolvidos nenhum estudos aqui, então, esse, como eu disse para vocês, não era um tema que aparecia, ele vai justificar na ciência essa decisão, ai, meu tempo acabando, e, ele vai argumentar que a gente, então, vai precisar de uma grande campanha de propaganda para conseguir desfazer desse erro que está acontecendo, ou seja, com essas mulheres estarem jogando bola publicamente, né, então, é importante pensar, então, que a CND, nesse momento, na transição de 40 para 41, você está elaborando, de alguma forma, pessoas que vão assinar e chancelar esses documentos, e a gente tem alguns personagens que eu vou dizer para vocês, um general, né, que é o Newton Cavalcante, ele vai ser a pessoa principal e responsável por fazer a última assinatura dentro desses estudos, entre muitas aspas, e o almirante Álvaro Rodrigo Vasconcelos, né, então, a gente já coloca aí as patentes para ficar muito claro sobre quem está decidindo sobre esses corpos femininos nessa ocasião. Passa para o próximo. Esse é o segundo episódio que acontece, então, na sequência dessas argumentações, o Primavera é uma equipe suburbana que também vai ter muito prestígio, e o Primavera, ele não vai excursionar para São Paulo, mas ele vai receber um convite para excursionar no Chile, na Argentina e no Uruguai, só isso, tudo pago, com prestígio, com patrocínio. Eu gosto de pensar que existe, então, na sequência disso, essa campanha que já é indicada no parecer da CND, uma grande campanha dos jornais em desmoralizar essa experiência de futebol feminino. Então, para quem conhece a história, a Carlota não é uma jogadora, ela é uma dirigente, mas ela vai ser publicamente chancelada como uma pessoa que está, na verdade, não só regimentando meninas para jogar bola, mas ela está aliciando e provavelmente prostituindo essas meninas. Dentro dos argumentos que são colocados, aí, muita imprensa vai falar sobre esse convite, coitado, que nem conseguiu acontecer, e isso vai acontecer em janeiro de 41, que essas meninas são pobres e elas não têm condição de representar o nosso país, o Brasil, que de alguma forma já está ascendendo a partir desse futebol, fora do país. Então, seria uma vergonha que essas meninas pobres estivessem lá fora. A segunda coisa que elas vão chamar essa sede, que é a Casa da Carlota, que recebe não só os clubes do Primavera, mas todos os outros, eles vão chamar esse espaço, que é um espaço só de mulheres, de um antro de perdição. E isso tudo são palavras que vão sendo colocadas nessa mídia. A mesma mídia que ajudou a promover, ela vai também desqualificar diariamente toda mulher que joga bola. Então, ela pode ser prostituta, ela não é adequada para representar o país, e ela convive num espaço chamado de antroperdição. A quarta característica é que eles vão chamar essas jogadoras de malandras. Então, essa vai ser uma característica comumente associada à população suburbana. E o argumento é essas mulheres falam alto quando elas estão juntas, às vezes elas fumam, elas jogam, jogam joguinhos de azar, etc. Pode passar para o próximo, estou encerrando. Então, de alguma forma, esse evento, ele antecede essa organização desse conselho, que vai, então, meses depois, organizar e divulgar esses eventos de proibição. A gente tem a legislação, os parágrafos, onde eles não vão trazer especificamente esses esportes, mas todos os jornais, estão aqui as fontes, e quem quiser visita lá minha dissertação, todos os jornais vão ser muito claro que essa resolução, esse parágrafo que a gente bem conhece de 41, ele está associado a esses dois eventos de mulheres e a toda essa formação de mulheres suburbanas, a gente está falando de mais de 15 equipes de mulheres que estão jogando, que estão ganhando espaço na mídia, que estão, inclusive, ganhando dinheiro jogando bola. Importante lembrar que isso não aconteceu só com o futebol, mas todas essas categorias foram explicitamente divulgadas nos jornais, né? Então, não só o que não poderia fazer, e aí não era só futebol, mas todos os tipos de lutas, o polo aquático, o rugby, mas também o que era permitido, e aí eu posso passar para o próximo, ele vai ser condicionado a performance atlética masculina. Então, você pode correr, mas você não vai atingir essa marca, você pode saltar, mas não sei o quê. Então, de alguma forma, não é um prejuízo só mobilizado dentro da modalidade de futebol, mas todas as outras vão ter índices, vão ter incentivos, vão ter a manutenção dessa experiência cultural, que é praticar esportes interrompidas ou, de alguma forma, prejudicadas ao longo das décadas seguintes. Próxima, acho que acabei. E acabou, acabou o futebol feminino, mas é mentira, porque essas mulheres, de alguma forma, vão usar outras estratégias para manutenção dessa experiência. O que é interrompido é esse desenvolvimento, é esse sonho de ascender como uma experiência profissional, como um esporte do alto rendimento, como é o processo que está também se iniciando no masculino, é a presença dessas mulheres dentro desses calendários de campeonato, lembrando que a Copa do Mundo, as Olimpíadas, estão surgindo nessa mesma época. E termino aqui dizendo que existem, então, vários preconceitos, várias camadas que envolvem essas proibições, mulheres pobres, mulheres pretas, várias, até mulheres lésbicas, para a gente pensar por que não, pensando que o antro de perdição dá muitas deixas para a gente entender que essas mulheres estavam muito à vontade entre elas e que também essa censura vai atingir o âmbito dos espetáculos. Então, a divisão de teatro e censura também vai impedir que os espetáculos, como os circenses que eu mostrei para vocês, deixem de desenvolver e propagar essa maledicência que era o futebol feminino. Encerro por aqui e a gente continua conversando depois. Muito obrigada. Nossa, a gente que agradece muito a Ilha pela sua apresentação. fantástica. Acho que muito necessária, inclusive, eu não vou, gente, Ju, não vou falar muito, porque a gente tem muita coisa ainda para escutar. Mas achei muito importante, inclusive, porque você fez de uma forma muito legal de que você trouxe, digamos, mitos que existem, inclusive, sobre essa discussão e foi mostrando como funciona. E eu gosto muito de como você trabalha com a questão do circo, porque eu acho que é importante exatamente o que você mostrou a gente, ampliar. E você traz vou só jogar aqui para a gente ficar pensando um pouco, uma questão que é fundamental, que é a própria historicidade do que seria a criação de determinados esportes e práticas esportivas. Ou seja, como muitas pessoas que estudam a questão do futebol falam que, ah, no futebol, nos tempos modernos, aí o rugby, o futebol, aí se separa, como se fosse uma coisa assim. E eu achei muito importante você retomar isso, porque como o próprio, né, o futebol teria, digamos assim, essa historicidade, as próprias práticas, os campeonatos, tudo isso também tem. E você traz de uma forma impressionante, assim, mostrando, que é o que eu gosto sempre de destacar, quando a gente traz essa perspectiva de gênero, a gente consegue perceber muitas outras variáveis para o estudo da história, para a perspectiva histórica que são fundamentais. Enfim, vou passar agora a palavra para a Natália, não era? É, gente, se eu errar a ordem, vocês podem puxar a minha orelha, a Natália sabe que eu preciso desse puxão de orelha. Então, Natália Fernandes, que é mestre pela UF e doutoranda também pela UF, que foi citada na mesa anterior, porque ela que é me orientando, que eu falei, vamos ser claros aqui sem favoritismo, mas é só para vocês saberem quem é. Tá bom, Natália? Mais uma vez, obrigada também pela presença e fique aí, comece à vontade. Oi, gente, primeiro, boa noite a todos e todas. Queria agradecer o convite de estar aqui, acho que realmente para mim é mais que uma honra porque eu estou participando aqui com as minhas referências, todas as três estão citadas na minha dissertação em algum momento, então, para mim, é incrível. Depois dessa aula da área, eu não sei nem o que eu vou falar, acho que eu vou dar boa noite e ir embora, estou brincando. Mas, enfim, só dar boa noite a todos, agradecer novamente, agradecer ao Ludopédia também por ceder esse espaço porque eu acho que cada vez mais a gente trazer esses assuntos relacionados ao estudo de gênero, ao estudo do corpo feminino, a prática de futebol por mulheres, tudo isso se faz cada vez mais necessário trazer esse debate mesmo para o meio público e eu vou... Vitor, você pode dar a play aí, por favor? Obrigadinha. Eu acho que demora um bocadinho para carregar isso. E aí, gente, eu preparei uma apresentação para a gente e, na verdade, eu tomei uma liberdade de exceder um pouco a ideia de ditadura no Brasil porque a minha apresentação foi muito baseada na fala da Silvana no que eu escutei terça-feira que me tocou profundamente a forma como ela trabalha com o conceito de ditadura, a forma como ela pensou em ditadura não só como uma forma de governo, uma forma institucional, de governo autoritário, mas ditadura no sentido de ditar regras, de ditar padrões e procedimentos e ditar, muitas vezes, no sentido de proibir ou coibir diversas coisas sobre o corpo feminino que estão relacionadas ao corpo feminino. Então, pensando nisso, e aí, muito legal que a Ayra já até mencionou bastante disso, bastante não, mas mencionou isso na fala dela, eu vou fazer um pequeno paralelo mesmo entre o banimento da federação inglesa e a proibição do futebol de mulheres no Brasil. Porque eu acho que o que ambos têm em comum é o discurso e a busca por cercear, por limitar a mulher no espaço público, o corpo feminino nas suas mais variadas formas de expressão. Então, eu acho que isso é legal e eu acho que eu tomei essa liberdade de trazer um pouco disso também, esse pequeno paralelo, porque pensando nessa ideia de ditadura como ditar regras e ditar cerceamentos, eu acho que tem uma boa relação. Passa para mim, por favor, Vitor. Bom, isso aí eu já estava falando um pouco, pensar essas ditaduras como no sentido de cercear e de ditar regras. e eu acho que mais uma coisa que ambos têm em comum é a questão do cerceamento do corpo feminino pensando em manter ou, de certa forma, em preservar a função, o papel social que se pensava ser o papel social primordial da mulher que é o papel da maternidade. Esse tipo de discurso está presente em inúmeros argumentos, quando da proibição em reportagens de jornal, eu vou até mostrar mais para frente, aqui no Brasil, e esse tipo de discurso está presente também no banimento, na imprensa e nos discursos que sustentam esse banimento na Inglaterra. Aqui eu até coloquei um pedaço de um trechinho de um artigo da Carla Carloni que ela fala tentativas de controle do corpo feminino vinham da medicina, das práticas jurídicas e da igreja também. O discurso médico-sanitarista no Brasil desde meados do século XIX caracterizava a mulher a partir de seus úteros e ovários. Os humores, as doenças e o comportamento estariam ligados diretamente a esses órgãos que, por sua vez, definiriam um único papel do gênero na sociedade, reproduzir. Então, eu acho que isso está diretamente associado a esse cerceamento e a essa limitação da mulher no espaço público que a área já também trouxe diversas e inúmeras fontes para a gente dialogar. Passa para mim, por favor, Vitor. Tem que ir de novo mais umzinho aí porque esse negócio... E aí, gente, essa foto... Pode dar mais um que vai dar um zoomzinho na foto aí. Não sei. Essa foto é uma foto de um time chamado The Dick Care Ladies, perdoem o meu inglês, mas era um time de mulheres inglesas associadas a uma fábrica, a Dick Care Corporation. Eu, falando inglês, estou uma maravilha hoje. Mas... E era muito comum nessa época porque, principalmente ali durante a Primeira Guerra, no final da Primeira Guerra Mundial, com os homens, em sua maioria, indo para a guerra, ocupando espaços no fronte, as mulheres ocuparam muitos desses postos de trabalho que os homens tinham deixado em diversas fábricas, inclusive em fábricas de munição, que preparavam munição para a guerra. E a fábrica do Dick Care Corporation, lá, que antes era uma fábrica voltada para a produção de energia, durante a guerra, acaba produzindo também, ajudando aí nessa produção de munição. E nos seus tempos livres, essas mulheres começaram a praticar futebol, assim como os homens haviam feito. Os homens trabalhadores de fábrica na Inglaterra haviam feito um pouco tempo antes. Então, essas mulheres começam a praticar futebol, começam a... a montar seus times, começam a se envolver em campeonatos, e campeonatos que traziam muito público, como a área também já mencionou. Isso começa a se espalhar para diversos países da Europa também. Eu falo muito da Inglaterra, mas isso acontecia em outros países. E por trazer muito público, isso acaba despertando também um certo questionamento dessas autoridades, no sentido de um medo de que essas mulheres tomassem o lugar dos homens na prática desses esportes. A maioria dessas partidas, elas tinham como pano de fundo a caridade. Eram partidas realizadas onde a verba, enfim, adquirida ali, com ingresso, com qualquer coisa relacionada à partida, seriam doadas para famílias prejudicadas pela guerra, ou famílias em situação de necessidade, tudo isso. Então, existia esse papel associado à caridade nessas partidas, que é um papel que a gente vai ver acontecendo no Brasil também, em alguns jogos, inclusive depois do decreto de 1941. Então, essas partidas se tornaram extremamente comuns e que levavam, se tornaram um verdadeiro, enfim, atrativo para aquela sociedade naquela época. Passa, por favor, Vitor. E aí, diante disso, diante dessa popularidade, com o fim da guerra, principalmente ali depois de 1920, mais ou menos, os homens começam a retornar, enfim, aqueles que sobreviveram, que conseguiram passar ilesos do conflito, eles começam a retornar e a buscar reocupar os seus postos, seja nos mercados de trabalho, aqueles possíveis, e também na vida social, na prática social. E aí, aquele discurso de que o papel da mulher na sociedade, inglesa, inclusive, que a gente está falando aqui, estava voltado para a maternidade, para a criação de novos cidadãos, principalmente num período pós-guerra, que você precisa de um incentivo à natalidade, esse discurso do papel da mulher como reprodutora começa a vir à tona, mais uma vez, com mais força. E aí, a federação inglesa, a Futebol Association, ela se reúne, o Conselho da Federação, e redigem, elegem um documento que solicita educadamente aos clubes que não permitam que exista a prática de futebol feminino em seus gramados, em seus campos. E aí, eles usam basicamente dois argumentos. O primeiro argumento é que eles dizem que tem havido reclamações sobre o futebol praticado por mulheres. E o Conselho foi impelido a expressar a sua opinião de que o futebol é incompatível para mulheres e não devem ser encorajados. E o segundo argumento é que o dinheiro arrecadado nesses jogos estaria sendo usado para outros fins que não o fim da caridade. Então, veja, eles usam de um argumento econômico, alegando que estava muito preocupado com para onde ia essa receita, que não ia para o fim proposto, que tinha alguém fazendo, sei lá, mau uso do dinheiro das mulheres. Usa desse argumento econômico para, de certa forma, encobrir o pano de fundo disso, né? Que era o pensamento do próprio Conselho de que esse esporte não era um esporte compatível com o corpo feminino, com a prática de mulheres, justamente por medo de que essa prática afetasse de alguma maneira a sua função social, que era a função reprodutora, a função de reproduzir. E aí, o próprio Conselho já deixa claro que recomenda fortemente para os seus associados e todos os clubes associados a essa federação que recusem o uso dos seus gramados para essas partidas. Então, a gente percebe desde já uma semelhança também entre esse banimento. Claro que existem muitas diferenças entre os dois casos, né? Primeiro que aqui não é um governo criando um órgão que vai instituir esse, que vai legislar sobre esse esporte. E já nesse mesmo decreto que cria um órgão fala sobre as mulheres que esportes incompatíveis com a sua natureza não devem ser praticados. Aqui a gente tem uma federação, né? Mas, de qualquer forma, os discursos e os argumentos são muito semelhantes ao que a gente encontra também no decreto 3.199, né? Passa, por favor, Vitor. Pode passar de novo. E aí, aqui eu trouxe também dois pedacinhos de reportagens de jornal. Na verdade, eu fiz um apude porque como eu não tive acesso direto a essas reportagens porque não quiseram me conceder, só me mandaram ir em Londres. Falei, ah, tá bom, já estou indo. Eu peguei de um site que é o site do Dick Care Ladies, que é, enfim, uma ONG, né? Uma organização sem fins lucrativos que contam toda a história do... busca reproduzir a história do time. E aí, ele traz duas reportagens de jornal reproduzindo o discurso de uma médica que é a doutora Elizabeth Sloan que diz que existem muitas razões físicas para que o jogo seja perigoso para as mulheres. É um jogo bruto, né? É um jogo pesado, mas que acaba sendo muito mais perigoso para mulheres do que para homens. E que elas podem, receber alguns machucados, né? Se machucar de uma forma que nunca vão se recuperar. E o outro é de um senhor, ele não é médico, mas é algum especialista, algum relacionado ao esporte, que diz que considera futebol muito... um jogo muito inapropriado para as mulheres, especialmente se elas não tivessem sido medicamente testadas antes. Então, por essas duas reportagens, a gente já consegue entender também, né? em que se baseava, em que se justificava esse banimento. Por trás dessa justificativa econômica, por trás da ideia de que estavam sendo feitas reclamações, tudo aquilo, tem a justificativa da preocupação, da suposta preocupação com o corpo feminino, entendendo-se que era um corpo frágil, que era um corpo que não conseguiria praticar esse mesmo esporte, assim como o mesmo esporte para os homens, sobretudo porque poderia ser machucado, né? E machucado a gente entende com relação aos órgãos reprodutores, que era a preocupação dessa sociedade e da sociedade brasileira na década de 40. Passa, por favor, Vitor. Mais um. Mais um. E aí, gente, vindo para o Brasil, né? Depois desse breve comparativo, eu trouxe duas reportagens aqui, que são reportagens do Jornal dos Esportes no Rio de Janeiro, do ano de 1940. E o Jornal dos Esportes, principalmente em 1940, você encontra várias reportagens deles de forma positiva, trazendo de forma positiva o futebol de mulheres. A Aira chegou a comentar do Primavera Futebol Clube, que é um time do subúrbio do Rio de Janeiro, e o Jornal dos Esportes faz uma cobertura, inclusive, sobre a inauguração do Primavera, fala sobre o jogo de inauguração, diz que tem várias celebridades e tudo isso, e ele chega a fazer cobertura de diversas partidas, de mini campeonatos que eram organizados. Aqui eu trouxe duas para vocês, né? Uma de futebol feminino no campo do Bom Sucesso, que apresenta os times Cassino de Realengo, Cassino Brasileiro, Eva Futebol Clube, Valqueiro Futebol Clube, uma competição que eles mesmos chamam de sensacional. E o segundo, o próprio jornal também já traz, né? As partidas sensacionais do futebol feminino. Então, a gente percebe um tom, de certa forma, positivo apresentando essas partidas, né? Em 1940. E isso está de acordo também com o próprio propósito do governo de incentivar a prática de exercícios físicos, né? Ao longo de todo o governo Vargas, mesmo antes da promulgação do Estado Novo, o incentivo à prática de exercícios físicos era muito comum. Você acreditava que o exercício físico melhorava a raça, né? iria promover os cidadãos melhores, tudo aquilo. Só que aí a gente começa a perceber, como a Aira também trouxe, que nem todos os exercícios físicos, né? Eram recomendados para a mocidade feminina, para as mulheres. Mas isso vem muito em 1941, depois do jogo do Pacaembu, que eu acho que é a viradinha de chave que a gente tem para o futebol feminino, né? O futebol de mulheres passar desse futebol sensacional, dessas partidas sensacionais que eram apresentadas no Rio de Janeiro para aquilo que deve ser condenado, para aquilo que deve ser proibido, para aquilo que é prejudicial para a mulher e tudo isso. Passa, por favor, Vitor. Pode passar. Isso foi um zoomzinho no título aqui. E aí, mais uma vez, eu acho interessante a gente falar sobre a questão da maternidade, principalmente desse conceito de maternidade em Vargas, né? que visava, literalmente, a criação de cidadãos saudáveis para o país. E aí eu tenho um textinho, um pedacinho de um texto da Silvana, que ela diz o seguinte, se por um lado incentiva a participação feminina no universo das atividades corporais e esportivas, estava voltado para a maior inserção na vida social daquele tempo, por outro, estava absolutamente integrada a política nacionalista em voga, que assentada na eugenia e no genismo identificava o corpo feminino como um local privilegiado para a construção de uma nova raça. Então, a gente tem associado nessa ideia de maternidade, primeiro, a definição de um papel social para a mulher, que servia para isso, cabia à mulher o espaço privado, o espaço do lar, o espaço da reprodutora, e não o espaço do público, o espaço dos esportes, do lazer, da diversão, e também uma ideia política de melhoramento da raça brasileira, do povo brasileiro, através de uma gestação de uma maternidade sadia para criar cidadãos saudáveis. E aí, é interessante a gente pensar também num contexto geral do que estava sendo o futebol. Se a gente entende que na década ali de 30, 40, o futebol masculino estava sendo cada vez mais associado à identidade nacional, e você retira as mulheres, diz que às mulheres não cabe esse tipo de prática, o que você está tirando, na verdade, é as mulheres da identificação, da construção dessa identidade nacional. Então, uma identidade associada à prática do futebol estava sendo construída, e o que se diz é que as mulheres não podem participar desse processo, que elas não fazem parte disso. Então, ao fim, ao cabo, o que querem dizer é que os corpos femininos, a prática feminina, não estão associados a essa construção nacional que se quer fazer. a identidade brasileira que se quer construir ali na década de 30, na década de 40, não inclui as mulheres no espaço público, relega as mulheres nesse espaço do privado, da procriação e da geração desses cidadãos saudáveis para a futura geração do país. Pode passar, por favor, Ruto. E aí, eu já trouxe três reportagens de jornal, dessa vez do Imparcial, que também é um jornal do Rio de Janeiro, e que se demonstrou ativo na luta contra o futebol de mulheres. Tem várias reportagens dele de 1941 sendo o contrário. E muitas dessas reportagens, eles apelam, eles convidam pessoas que, teoricamente, se dizem especialistas para falar sobre o assunto. Então, eles chamam, sei lá, professora de educação física, médico, alguém associado ao futebol masculino, e trazem diversas dessas reportagens desses especialistas para dar um argumento de autoridade nessa solicitação da proibição do futebol feminino. E aí, aqui tem um que diz, futebol mata a graça da mulher, com a palavra doutor Humberto Ballarini. Só o traseiro, doutor, já se reveste dessa autoridade de um discurso médico, de um argumento médico que deveria ser levado a sério pela população. Outra diz, uma educadora emite sua opinião sobre futebol feminino. E aí, o nome da educadora, Etienne Santos Correia, aparece na letrinha de baixo. O que aparece em cima, em negrito, é que ela é uma educadora, para passar essa ideia de que é um profissional capacitado para falar sobre o porquê que o futebol feminino não deve ser praticado, não deve ser incentivado. E aí, aqui tem o outro, que é a reportagem acho que mais conhecida dessas, que é o futebol não é esporte que seja praticado por mulher, condena a absurda inovação, que é o do professor Neri Machado, também um professor associado, ligado ao campo da prática esportiva, da prática do futebol, que mais uma vez vem com esse argumento de autoridade dizer porquê que é contra a prática do futebol de mulheres. E se a gente lê as reportagens com calma, pelo menos essas três que eu apresento aqui e muitas outras que a gente encontra, ao longo do texto você consegue perceber em todas elas esse argumento de que o futebol não é próprio para a mulher porque pode magoar o corpo, porque pode impedir que essa mulher reproduza. Na própria carta do José Fuseira lá que a Aria falou, em um ponto ele menciona que gente já morreu porque tomou bolada, que já tem estudos que pode dar câncer no útero, se a mulher toma uma bolada nas partes da barriga próxima ao útero que faz mal para os órgãos reprodutores. Então, no fundo, o que reveste todos esses argumentos é o medo de que a reprodução possa ser atrapalhada pela prática do futebol. Passa, por favor, Vitor. Mais um. E aí, gente, já vou encerrando até para não tomar muito tempo, mas o que eu quis, o que eu tentei trazer com essa pequena apresentação? Primeiro que eu acho que a gente tem que entender o cerceamento ao corpo feminino, a proibição ao corpo feminino e a mulher no espaço público também como uma forma de ditar e de ditaduras, como a Silvana colocava na terça-feira da ditadura do patriarcado, que tenta a todo momento limitar e dizer qual é a função social da mulher. Essa discussão da maternidade é uma discussão presente ainda hoje. A gente vê as próprias jogadoras do futebol de excelência, do futebol feminino profissional, que enfrentam esse tipo de problema quando decidem ser mãe. Não só do futebol, acho que isso é um problema que está presente em todos os esportes na categoria feminina. Mas a própria Cristiane, que agora é a mamãe está on e tudo isso. Então, a gente tem essa relação com a maternidade que ainda é uma relação mal resolvida, ainda é uma questão que vira e mexe vem à tona, muitas vezes como argumento para questionar a capacidade técnica daquela mulher em determinada prática, questionar a forma como ela vai se desenvolver ou não por conta da maternidade. Então, veja como é que esses discursos acabam sendo reciclados, mas eles ainda se fazem presentes. E, de novo, isso extrapola a definição de governo autoritário e governo democrático. Por mais que a gente esteja aqui falando de ditaduras, como a Lívia bem colocou, tanto a do Estado Novo quanto a ditadura, o regime ditatorial de 64, a gente teve, nesse período, do decreto de 41 até o golpe de 64, a gente teve um mini governo democrático ali que nada fez para incentivar a prática do futebol de mulheres, que nada fez para questionar esse discurso de que o papel social da mulher é a maternidade, para questionar esse cerceamento aos corpos femininos. Então, a ditadura sobre o corpo da mulher, ele está além de governos ditatoriais e democráticos, ele está além de fronteiras nacionais, porque a gente pode ver também que o discurso na Inglaterra, 20 anos antes, foi o mesmo discurso usado aqui no Brasil 20 anos depois para limitar o acesso da mulher a esse espaço público, a prática e as expressões corporais que ela desejava fazer. E aí, só para concluir, eu acho que é legal a gente sempre deixar claro, que apesar de tudo isso, existiu prática de futebol feminino no Brasil, na Inglaterra, a própria Dick Kerleides, eles continuam praticando futebol depois do banimento. Então, eu entendo pelo menos tudo isso como um ato de firmar posição também, um ato de resistência, assim, de que o gosto pelo futebol não surgiu de agora, porque eu já escutei isso também algumas vezes, que a mulher começou a gostar de futebol depois de 2007. Isso não é de agora, se a gente olhar para a historiografia, olhar com cuidado para o passado, a gente vai ver que isso é uma prática que está aí há muito tempo, né, e que permaneceu apesar de tudo, apesar da falta de incentivo, apesar das proibições, apesar das limitações, permaneceu e segue aí buscando, né, seu caminho até hoje. Bom, gente, é isso, pode tirar aí, Vitor, e a gente, qualquer coisa, a gente conversa mais para frente também. Natália, muito obrigada, ótima apresentação também, né, ótimo debate, como você mesmo comentou, né, os debates muito ligados, assim, e queria que também agradecer mais uma vez, porque como a Natália disse, como orientadora dela, é, nosso, as três, né, colegas que estão aqui, a Natália, a Fernanda, a Giovanna, e a Ira, vocês foram fantásticos para ela na historiografia, né, a referência, assim, é impressionante, e inclusive foi também uma discussão que nós tivemos na organização do evento, da importância de reconhecer o trabalho de vocês, né, e por isso uma mesa com vocês, porque é fundamental reconhecer o protagonismo de vocês, né, na historiografia sobre o futebol praticado por mulheres, e na historiografia de gênero também, que tem sido muito discutida e que eu sempre falo, né, olha, o que elas estão fazendo é tão, digamos, não é inovador porque eu não gosto dessa palavra, né, porque a gente sabe que existem outros, trabalhos, mas é tão importante o que vocês estão fazendo porque vocês estão conseguindo juntar questões que, para mim, a geração era muito difícil, tá, então eu queria agradecer vocês e aqui também agradecer como orientadora por vocês terem ajudado tanto, né, no trabalho da Natália. Bom, passa então agora a palavra para Giovanna Capuchin, que é mestre pela USP, e agora também atualmente doutoranda pela USP. Giovanna, muito obrigada, seja bem-vinda, a palavra é sua. Obrigada, Lívia, primeiramente, boa noite a todas, todos e todes, não posso começar de outro modo, se não agradecendo pelo convite, é uma honra estar aqui nesse espaço, estar com o Ludopédio, estar com a UF, a Aira mandou, eu vou contar, a Aira, vou expor, ela me mandou um WhatsApp, nossa, que chique, a gente vai numa mesa da UF, você viu? É, foi, a gente teve esse bastidor, né, Aira? Porque a gente, vou revelar, a gente esse ano, esse ano teve 80 anos da proibição, né, de 41, e a gente estava muito desesperada que ninguém ia falar sobre isso, e aí a gente, a Aira já estava, meu, vamos fazer uma live no meu Instagram, nós duas, a gente tem que falar sobre isso, e aí a gente recebeu um convite, assim, pra semana que vem, e aí desde então, acho que isso foi abril, né, foi no dia, 14 de abril a gente fez, desde então, a gente, acho que fez umas três, quatro coisas juntas já esse ano, e aí a gente recentemente, né, fez um curso do Ludopédio com a Fernanda, e agora a gente está super feliz, como a Aira falou, de ser um quarteto, e a gente quer muito que esse grupo cresça, e que, não seja composto só de mulheres, e que a gente possa, cada vez mais, ter gente falando que nossa pesquisa é obsoleta, e que o que a gente falou já é, já foi superado, isso vai ser, esse dia vai ser maravilhoso, porque a gente está mesmo começando um caminho, né, e aí eu queria começar falando disso, ah, eu não fiz apresentação de slides, gente, eu falei, não, eu falo de um jeito que se eu fizer slide, eu não vou dar conta de 20 minutos, eu sou professora de ensino médio, então eu tenho um problema muito grave, que eu falo muito, né, então eu vou, aqui, vocês vão ter que lidar com a minha face nesses 20 minutos, então é o seguinte, isso que a gente está falando, né, eu estava pensando aqui enquanto vocês falavam, a minha pesquisa, ela pega os 40 anos de proibição, e às vezes eu fico pensando, eu mesma, assim, falando, cara, que loucura, isso dá 40 anos, tipo, em história, não dá, tipo, as pessoas estão em um intervalo de 4, 5 anos, então, por isso que eu acho que nossa pesquisa tem tudo para ser superada, porque quando a gente olha para um tempo histórico tão longo, a gente tende a olhar para o macro, e tem milhões de experiências micro, que a gente vai perder nesse olhar, assim, que não é um olhar de microscópio, não é um olhar de lupa, é um olhar de binóculo, e aí a gente perde muita coisa aqui, então, assim, a gente veio aqui criar referências, criar marcos, criar narrativas, a gente veio aqui buscar, escavar uma história do futebol de mulheres que sempre esteve lá, como a E.A. brilhantemente colocou, sempre esteve lá, estava lá nas fontes, quantos historiadores olharam para esses jornais e ignoraram que as mulheres estavam lá, e aí a gente só falou, alguém, só precisava alguém olhar, já estava, sabe, não foi, um trabalho difícil, e por eu estudar um período tão longo, eu não faço essa diversificação de fontes que a Aira colocou, e aí tem um monte de gente que me pergunta, alguma mulher foi presa durante a proibição? Não sei, eu não sei, eu não olhei arquivo de delegacia, eu não olhei boletim de ocorrência, tem um monte de coisa que eu não sei, na verdade, eu acho que eu tenho mais dúvidas do que respostas, né, o que eu fiz foi organizar um, organizar uma narrativa, sabe, como é que as mulheres jogaram futebol durante o período que ele era proibido, de maneira tão significativa que isso apareceu na imprensa, quantas práticas não estão na imprensa? Quando eu uso a imprensa como fonte, eu estou só olhando para o que está lá, e muita, 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 muita coisa não está lá, então fica aí o convite e o desafio mesmo, vamos falar sobre isso, vamos olhar outras fontes, vamos, é, vamos com a gente aí escavar essa história do futebol de mulheres que a gente está só começando, então eu queria muito buscar algumas coisas que a Natália e a Aira colocaram e avançar um pouco no tempo para entregá-la para a Fernanda aí, que já vai estar lá no final dos anos 70, né, então, fala da minha pesquisa, né, para isso que eu estou aqui, então quando eu vi essa proibição de 41 que diz que as mulheres estão proibindo a prática de atividades esportivas inadequadas à sua natureza, a primeira coisa que eu fui fazer foi investigar o que quer dizer natureza feminina, o que queria dizer isso lá em 1941, e é o que eu me deparei foi com isso que a Natália trouxe, é uma ideia trazida nos meios científicos, nos meios médicos, nos meios jurídicos, de N lugares de poder, de poder no sentido de produção discursiva, lugares que têm o poder de produzir discurso hegemônico, esses lugares, eles estavam falando que a natureza da mulher a dispôs a ser mãe, e que a mulher se desviar do caminho de ser mãe, é como se ela perdesse a função dela na sociedade, ela se tornasse uma pessoa sem função, o que a mulher vai fazer? É um negócio até hoje, você não vai ter filhos? Nossa, mas que coisa mais estranha? Tem mulheres que escutam isso, pessoas que reproduzem esse discurso até hoje, um dia seu corpo vai pedir, vocês já devem ter visto alguém que fala isso aí, sobre a maternidade ainda hoje. Então, o que a gente tem aí? Essa natureza da maternidade. Como que isso é operado na ditadura do Vargas? A Natália já brilhantemente trouxe o Vargas, ele vai pensar essa mãe como uma mulher que não só vai gerar os filhos fortes da nação no momento em que a gente tem os cursos eugenistas e higienistas rolando aí, ela também vai pensar que essa mãe é responsável pela educação desse indivíduo dentro do nacionalismo proposto pelo governo Vargas, dentro de uma educação cívica, de uma educação nacionalista, de uma educação de amor à pátria. Essa é a função dessa mãe. E aí, eu queria trazer uma provocação aqui. Quando a gente fala desse projeto de Estado para essas mulheres, de que mulheres a gente está falando? É como a gente pensar lá no início do movimento feminista de que mulheres que estão se organizando para votar? Que mulheres estão se organizando pelo direito de trabalhar? Tem um monte de mulheres negras periféricas na história do Brasil que sempre trabalharam, que nunca levantaram a mão para falar. Então, tem até o discurso da Sojourner Truth, eu não sei se é assim, eu acho muito difícil falar o nome dela, é Ain't I a Woman? E eu não sou uma mulher que ela se coloca num congresso de mulheres lá nos Estados Unidos, em que ela faz esse questionamento. Tipo, a minha mão é calejada e vocês estão aí lutando pelo direito de trabalhar. Eu tenho a mão marcada de inchada. Então, quando a gente fala dessa luta pelo reconhecimento, perdão, quando a gente fala dessa luta pelo voto feminino, a gente está falando de uma luta de mulheres de classes médias e altas. E por que eu estou falando isso? Porque é para essas mulheres que essa previsão se encaminha. Tanto que, como a Aira colocou, essas mulheres sempre jogaram, as mulheres já estavam jogando futebol, inclusive mulheres de classes médias e altas. Mas as mulheres que mais jogavam, no mapa que ela colocou, isso fica bem evidente, onde que isso vai se dispersar? Na linha do trem. Quem é que está ali tomando trem para ir, para vir? São as mulheres que trabalham. Então, o que a gente tem? Essas mulheres que estão nesses clubes de subúrbio, e aí, como a Aira falou, é uma diversidade de pessoas que habitam esse subúrbio, mas não é difícil a gente pensar que as mulheres do subúrbio majoritariamente trabalham. E aí, essas mulheres que estão jogando futebol, qual que é o problema? O problema é quando elas vão jogar no Pacaembu. O problema é quando elas se colocam num espaço que é pensado para ser o símbolo do esporte da Era Vargas, talvez tal qual o Estádio Olímpico de Berlim nas Olimpíadas de 1936 significava o sucesso do esporte no nazismo. O Pacaembu tem um projeto de construção dentro da perspectiva do Estado Novo, arquitetônica, de inauguração, contas de... Enfim, já li o Vargas, ele vai ocupar São Januário no Rio e ele vai ocupar o Pacaembu em São Paulo, mas ele vai participar de todo o processo de como vai ser esse Pacaembu e de ocupação política desse espaço, de uso político desse estágio de futebol. Se eles vão jogar nesse lugar na inauguração da iluminação, aí elas estão já quebrando, rompendo com a ordem. Aí é que o problema nasce. O problema não está na prática, o problema está na visibilidade. Quando as mulheres passam a ser visíveis e assim poder ser exemplos para outras mulheres, essas sim, leitoras de jornal, de classes médias e altas, essas sim, mulheres majoritariamente brancas, aí elas vão se apresentar um perigo, um perigo para a ordem instituída. Então, é nessa linha que vem essa proibição em 41. Para mim, ela não está tratando, como a Arendt já colocou, ela não está tratando da prática, ela está tratando da prática visível, ela está tratando do problema dessa prática estar sendo referenciada, sendo citada nos jornais do Brasil e as mulheres sendo convidadas para representar o Brasil fora daqui. Imagina um monte de mulher suburbana representando o Brasil em outro país? Não, aí já não pode. E aí tem um outro elemento que a Natália trouxe, que é o elemento do como o esporte ele é usado para promover essa identidade nacional. Eu não sei vocês, mas eu me reencontrei com os símbolos nacionais durante as Olimpíadas. eu estava um pouco de luto dos símbolos nacionais depois dos eventos dos últimos anos e eu pude me emocionar com a bandeira brasileira e tem gente que não se emociona nunca e está tudo bem, mas eu sou essa pessoa. Depois de muito distante desses símbolos, eu me reencontrei com eles nas Olimpíadas e falei, cara, eu vou pegar isso aqui de volta, que isso aqui não é de quem roubou, isso aqui de mim. Mas isso é outro assunto. O fato é que o esporte, ele provoca isso na gente, essa identificação com a pátria. E aí tem N pessoas, até o próprio Hobsbawm já escreveu sobre isso, essa questão do nacionalismo no esporte. Principalmente, ele diz, o Hobsbawm, inclusive, em jogos de invasão, que eles mimetizam a guerra. Você sair do seu espaço, invadir o espaço do outro, tomar o espaço do outro. O futebol é um exemplo disso. E aí vem a construção, o que o Natal também colocou, da masculinidade associada ao nacionalismo. E aí, o professor José Paulo Florezano, eu lembro que na minha defesa de mestrado, ele falou assim, se balé fosse o esporte nacional, balé ia ser esporte de macho, ia ser esporte para homem, porque tem que ter força para levantar a bailarina e girar na ponta do pé. a gente ia criar uma narrativa que colocasse esse espaço de poder, que é o esporte nacional, como algo que é feito para homem e que, para as mulheres, deve ser praticado com algum tipo de restrição. Ou talvez até não ser praticado. É o que a gente pode observar, por exemplo, com o soccer, nos Estados Unidos. Ele está fora do chamado Big Free, que eles chamam, o beisebol, o basquete e o futebol americano. Então, ele pode ser praticado por mulheres, é ok, é um esporte menor. Ao passo que o futebol americano lá tem problemas em termos de significado social do esporte. Muito parecido com o que o futebol tem aqui. Mulher que joga é mal vista, diz que vai masculinizar, tem aí questões justificativas fisiológicas para dizer que as mulheres não poderiam jogar o futebol americano. Então, existe essa relação entre o poder, a nacionalidade, ou melhor dizer, o nacionalismo e o esporte. E, particularmente, aqui, algumas modalidades que ocupam esse espaço privilegiado de visibilidade. E aí, de novo, eu trago visibilidade como palavra-chave aqui para a gente pensar esse processo. Bom, dito isso, na minha pesquisa, como eu disse, são 40 anos de proibição. Eu dividi em três partes. Eu dividi primeiro o período de 41 a 65. Por que 65? Porque em 65, logo depois do golpe militar, um ano depois do golpe militar, eles dão uma... Eles criam, né? Eles o CND, perdão. O CND cria uma nova lista. A Aira colocou lá uma lista que foi aprovada pelo general Newton Cavalcante. O CND divulga numa deliberação do documento oficial é uma nova lista reafirmando aquela proibição do rugby, do polo, do polo aquático, do futebol de praia, do futebol de areia, do futebol... do futebol de praia, do futebol de salão e do futebol de campo. Então, está tudo reafirmada essa proibição no início da ditadura civil-militar. Isso não é por acaso. Tem a ver com tudo isso que a Natália colocou anteriormente, de uma ditadura que não é só um processo político, mas é um processo de controle dos corpos. A ditadura sempre vai buscar o máximo de controle sobre o sujeito para que ela possa se configurar como ditadura. Se a ditadura não tiver um controle sobre o sujeito, ela não se sustenta. Então, o controle sobre o corpo é fundamental para que a ditadura possa existir. E aí, aqui, você tem, como as ditaduras que ditam regras que a Natália colocou, você tem ditados morais muito rígidos, tal qual lá no governo Vargas, de comportamento mesmo. Só que a gente vai ver aqui que isso é muito mais tenso. Por quê? Ano 60, cara. Ano 60, a gente sabe que ele é repleto de mudanças, de demandas por novas formas de comportamento, por novas formas de existir no mundo, inclusive por novas formas de ser mulher. E isso vai ter uma interferência direta aqui nesse processo que a gente está falando da proibição, das práticas, durante esse período de proibição. Então, primeiro período, 41, 65, depois, entre 65 e 79. Por que 79? Por que 79? Baixa-se uma lei, não, perdão, um decreto, um outro decreto, lá do CND, do Conselho Nacional de Desportos, no qual ele revoga aquela lista de 65. Mas ele diz assim, Brasil não é para Maduras, ele diz assim, fica revogada a deliberação número 7, de 1965, e o texto em substituição é, as mulheres está permitida a prática de atividades regulamentadas por entidade internacional. Por que que eles fizeram isso dessa maneira? É claro que a gente vai, eu já vou falar mais disso já, a gente tem um monte de mulher jogando futebol, um monte de movimento rolando, aqui no Brasil, em vários lugares do Brasil, eu tenho muito mais referência para falar do Rio e do São Paulo, mas a gente tem um monte de referências aí, em vários lugares do Brasil, de movimentos de mulheres jogando futebol e falando, olha, a gente quer que o futebol seja legalizado, e não só o futebol, mas o fato é que o estopim para o fim dessa, para a revogação dessa deliberação em 79, é um evento do judô, no qual algumas atletas de judô inscritas sob nomes falsos ganham medalhas no sul-americano e elas aparecem com medalha no peito lá no CND para prestar esclarecimentos e aí eles, voltando àquilo que eu falava da capacidade do esporte de provocar nosso nacionalismo e do quanto é, ditaduras, esse nacionalismo ele é importante, essa sensação aí de pertencimento a uma coletividade, ela é importante, porque a ditadura ela sufoca o indivíduo, então a sensação de pertencimento coletivo ela é fundamental desse modo, eles percebem que o Brasil poderia conquistar glórias, louros, no esporte também com as mulheres e daí esse texto, então está permitida a prática de atividades esportivas para as mulheres desde que é regulamentada por entidade internacional, contudo a FIFA não permitia que não havia regulamentado, legalizado o futebol de mulheres, então o futebol continua proibido, o judô estava legalizado, algumas outras modalidades também, mas o futebol continua proibido, e aí a gente tem esse intervalo entre 79 e 83, 83 é a data que a CBD cria regras para o futebol feminino e aí ele finalmente é regulamentado, eu chamo esse período de futebol clandestino, porque não é que ele é proibido, mas também não é que pode, então eu criei esse termo de clandestinidade para expressar. Bom, gente, eu não marquei meu tempo e eu sou louca, falo muito, vocês me dão um toque aí, vamos lá, nos anos 50, como é que isso ficou? Nos anos 50, sendo assim, bem objetiva, eu queria eleger aqui um marco, um marco que é um evento no Pacaembu, oh yes, no Pacaembu, esse evento no Pacaembu é um jogo entre vedetes paulistas e vedetes cariocas, mulheres de Rio e de São Paulo e mulheres, tem aqueles significados que a Aira colocou, é uma mulher que atuava como atriz, como, enfim, as categorias chamadas de vedetes modelos, eu não vou nem saber descrevê-las aqui, elas eram consideradas mulheres cujo corpo é público, beirava aí o discurso de serem prostitutas, então, em muitos lugares isso não era só beirava, era explícito esse discurso, então, essas mulheres que já tem esses corpos expostos no espaço público iam jogar futebol no Pacaembu, e aí, quem ia promover esse jogo era a casa do ator, e aí entra em algo que a Natalia e a Aira colocaram aí, que é a caracterização do jogo de mulheres como um jogo beneficente, o que inclusive reforça a ideia de que as mulheres são sentimentais, as mulheres se preocupam que são caridosas, as mulheres se preocupam com os mais fracos, com os mais frágeis, com os menores, então as mulheres fazem jogos beneficentes, não competitivos, beneficentes, e aí, elas vão, a casa do ator, que é uma casa de espetáculos aqui de São Paulo, vai convidar essas mulheres, essas mulheres para jogar no Pacaembu, o CND vai entrar com um processo e vai falar não, não pode, olha só, juiz, faz alguma coisa aqui porque não pode, e aí eles vão entrar numa disputa imensa que vai se arrastar quase que a cada dois, três dias tem uma nova nota nos jornais falando, olha, agora pode, não, agora não pode, agora mudou de instância, não, agora desautorizou, mas aí entraram com uma data de segurança, mas aí uma data de segurança foi suspeita, mas aí tem um eliminar e isso vai se arrastando até que o jogo acontece, é, em agosto de 59 no Pacaembu jogam essas mulheres do Rio e de São Paulo, é, por que que eu tô trazendo este fato dentre tantos que eu poderia ter nesse período aí entre 41 e 65? Porque essa vitória da Casa do Ator que conseguiu através de um empresário que falou que a banca é o aluguel do campo, né, conseguiu viabilizar esse jogo, ela trouxe a seguinte nota, ela trouxe aqui uma nota do Estado de São Paulo que diz assim, as marchas e contramarchas que antecederam a legalização do primeiro jogo de futebol feminino no Estado de São Paulo, proibições de CND, mandato de segurança, liminar, cassações de liminar e etc, parece que tiveram o condão para fazer com que a moda pegasse, ou seja, é como se elas tivessem apontado um caminho, olha só pessoal, vocês querem fazer jogo de mulheres, rola, só que elas não podem ser atletas, e o jogo tem que ser beneficente, e aí você tem que deixar isso bem claro, se isso estiver bem claro, rola. Então aqui é como se a gente tivesse uma indicação de uma possível forma de se promover os jogos de mulheres. E aí a gente tem jogos em festas tipo aniversário da cidade, em festivais de música, aí vai ter um jogo, tem jogos assim, tipo, vai ter um jogo de palhaços, vai ter um jogo de mulheres, depois o jogo principal. Então tinha jogos preliminares, muitas vezes, mas era nesse estilo, assim, o que traz um diálogo muito evidente com o futebol de circo que a Aira trouxe, é aquele papo que a Aira trouxe de, é no circo, então não é de verdade, então é fantasia. E aí a gente reforça esse discurso de que elas são atrizes, então não é que elas são jogadoras, elas estão encenando, elas estão fingindo, não é que é futebol de vedete, senão é futebol de verdade, é por isso que ele passa por essa, ela escapa nessa brecha de petido. E aí, outros, outros jogos beneficiar, outros jogos beneficentes, como assim? Tem um time, que a gente até está falando de semana passada, eu e a Aira, um time inglês, que durante, depois da Segunda Guerra Mundial, fez vários jogos para levantar, levantar, verba para a Cruz Vermelha, e esse time quis vir para a América do Sul, só que o Brasil falou que não ia receber, alguns outros países da América do Sul também se negaram a receber, e elas jogaram, me falha a memória, na Venezuela e na Costa Rica, contra times da Costa Rica, os times da Costa Rica para fazer vários quadrangulares, para levantar dinheiro. Então, você tem até um circuito internacional de promoção desses jogos de mulheres beneficentes, por N razões distintas, com algum destaque para as inglesas, e aqui no Brasil, isso era proibido, o CND não permitiu nenhum empresário, e vários tentaram pedir, trazer, porque eles chamavam turmas de futebol feminino estrangeiras para jogar aqui. Em compensação, essas vedetes de São Paulo e do Rio, elas fizeram jogos que eu encontrei em registro até agora, elas fizeram jogos no Maracanã, elas fizeram jogos na... Ai, meu Deus, falhou, na Fonte Nova, e elas fizeram, e elas tiveram jogos promovidos também no Recife, eu não vou lembrar agora em qual estádio. Então, elas jogaram em diversas capitais brasileiras, não só do Sudeste. Então, eu acho que isso é relevante, porque você cria um circuito, tem uma delas que era eleita craque, e ela foi tirar fotos no Marrocos, e aí falaram, como que o time vai jogar sem a craque, tem que esperar ela voltar do Marrocos para poder jogar. Então, você cria, de fato, beleza, você cria, de fato, acabei de ver, acabei de ver, você cria, de fato, um modo aí de se permitir, tá? E aí, o que a gente tem dali para adiante? Nos anos 70, principalmente, que é depois desses loucos anos 60 que tem tanta modificação no modo da gente estar no mundo, você começa a ter vários times jogando no que aqui em São Paulo a gente chama de futebol, de varia, times amadores de mulheres que jogavam pelo prazer de jogar. Então, aqui, você não tem compromisso com a sua profissão, você não tem compromisso com a causa pela qual você está ali se colocando, você só joga futebol. E nos clubes, isso permanecia proibido, nos clubes continuava, se o clube cedesse o campo, ele podia ter, como a Natália falou, ter o campo interdito. E aí, eu gostaria muito de contar várias outras histórias pra vocês, porque, né, não paro de falar nunca ainda mais desse assunto, mas eu queria, eu queria, eu queria encerrar, eu queria agradecer vocês por terem me ouvido nesse tempo e dizer que outros estádios foram ocupados, e aí, nos anos, em 1982, tem um jogo de mulheres, desses times amadores mesmo, que eu disse, que jogavam sem compromisso com outros, outros, com questões beneficentes, eles só jogavam pelo prazer, e que foram jogar aqui no Morumbi, e todo mundo achava que elas eram vedetes, porque essa imagem das mulheres como vedetes, ela ficou, e tem, nesse jogo dos anos 80, tem uma forte atuação do movimento lésbico, inclusive, pra organização de jogos, mostrando essas intersecções e diversas formas de ser mulher, e que vários corpos de mulheres estiveram ocupando o espaço do futebol. Eu espero que a gente possa conversar mais, agradeço pela atenção, peço desculpa por ter me estendido. Giovana, muito obrigada, imagina que desculpas, eu fiquei aqui, eu não quero interromper, e tentei levantar um cartaz, que foi um desastre, peço desculpas, mas estava fofinho, dizendo pra Giovana que a prorrogação, que o VAR só dava cinco minutos, tentando fazer uma gracinha, mas Giovana, muito obrigada, reflexões, nossa, eu anotei, eu estou aqui pensando tanta coisa com essas apresentações, gente, impressionante, e acho muito legal, inclusive, Giovana, o que você falou, me deixou pensando muito isso que você falou, essa questão de que os nossos trabalhos precisam ser repensados, digamos, novas pesquisas, eu falo isso às vezes para os meus alunos, que quando eu pego, até brinquei antes da gente começar, gente, com a Giovana que eu achei um trabalho dela de 2010 e falei que eu ia ler, aí eu fiquei lendo aqui só na privada, mas é um pouco isso, eu tenho um trabalho daquele mesmo ano de 2010, Giovana, que a gente descobriu que se conhecia, e às vezes eu fico bem assim, tipo, mas eu já vejo, eu mesmo já critico aquele trabalho, mas é importante isso também, porque eu acho que isso mostra muito como os nossos temas, eles vão mudando pelas perspectivas, e essa coisa de que não existe um tema para uma pessoa, cada um vai ter um olhar diferente, essa questão das muitas fontes, então, acho muito, enfim, fico muito feliz que além de tudo, vocês ainda consigam perceber isso, né, que muitas vezes as pessoas ficam, ah, o meu tema e tudo ou não, então, eu queria parabenizar vocês também, tá, por essa, digamos assim, essa coletividade, né, do tema e da pesquisa, que é uma coisa que eu sempre gostei muito do trabalho do Ludopédio, né, eu lembro que quando eu conheci o Sérgio, eu falei para ele, eu tenho uns arquivos lá em casa, eu vou te mandar tudo, aí mandei um monte de coisa para ele, que eu falei, a gente precisa divulgar essas nossas fontes, nós sabemos como é difícil conseguir e ter acesso a tantas coisas, aquela, né, às vezes uma entrevista que alguém consegue porque tem um conhecido, mas aí o outro, para outra pessoa não dar entrevista, ou determinadas fontes que você vai no arquivo e consegue, então, eu fico muito feliz de ver essa geração de vocês já começando assim, né, tipo, olha, vamos embora, pega o meu trabalho, vai a partir dele e critica e começa, mas esse seu trabalho é muito bom, Giovana, realmente, recebi aqui no, até no WhatsApp, estou recebendo de todas vocês, gente, muito feliz, todos falam, nossa, nossa, eu falei, pois é, então, passo agora para a Fernanda, só para, não vou perder a piada, Fernanda, Fernanda foi, até brinquei com ela, que ela falou que o tema dela talvez não fosse muito do Estado Novo, né, eu falei, mas não vou te colocar na mesa de segunda de campeonato brasileiro, não, porque eu não vou ir cheia de palmeirense para ficar questionando a ideia dos 50 anos do campeonato brasileiro, não, então deixa, já tem palmeirense demais na semana que vem, tá, vamos deixar a Fernanda e Fernanda, muito bem-vinda, e qualquer coisa só fica de olho no chat também, se precisar da questão dos cinco minutos, tá bom? Obrigada, ai, desculpa, a gente não apresentei a Fernanda, desculpa, a Fernanda é mestre pela UF, História e doutoranda pela USP. Obrigada, Lívia, então, mas você sabe que essa mesa também não tem só eu de palmeirense, né, então a gente está em todos os lugares, agora que a gente está na semifinal da Libertadores, de novo, então, a gente está ficando meio insuportável, assim, mas enfim, piadas à parte, né, desculpa, só para não seguir na brincadeira, cara, eu estou muito feliz de estar fazendo parte dessa mesa, de verdade, assim, por vários motivos, o primeiro, por estar acompanhada de mulheres maravilhosas, né, de pesquisadoras incríveis, que eu respeito demais, assim, demais mesmo, todas nós, eu acho que a gente, a gente sabe como é ser mulher no meio do futebol, a gente sabe como é ser mulher no meio da pesquisa, então, acho que isso já me deixa muito feliz, o segundo motivo é de ser uma mesa na UF, né, faço das palavras da Giovana as minhas, assim, quando a Lívia me convidou, eu mandei na hora um zap para a minha melhor amiga, você não vai acreditar onde que eu vou fazer uma mesa, e assim, para mim, que tem uma parte da minha formação na UF, para mim, é meio que voltar um pouco para onde eu me formei, assim, então isso me deixa muito feliz mesmo, assim, né, e obviamente, também muito feliz para falar de futebol, né, do espaço do Udo, assim, e agradecer demais a Lívia o convite, né, e agradecer demais também minhas companheiras de mesa que eu sempre aprendo, sempre que eu escuto elas eu aprendo muito, assim, e eu brinco que eu sou a caçula também, né, porque eu também cheguei depois da Giovana e da Aira, assim, né, então também aprendo demais e agradecer a todo mundo que também está no chat. Bom, e hoje é dia do historiador, né, então também, e do dia do ciclista, estou me achando muito felizinha, né, estou me sentindo muito de parabéns hoje, enfim, mas voltando, né, agora focando mesmo, eu também vou colocar o despertador, porque, né, senão, eu também falo demais. Então, é o seguinte, a minha fala, na verdade, eu não vou falar do Estado Novo, eu vou falar da ditadura civil militar, né, a partir do golpe de 1964, mas, na verdade, eu vou falar mais do final desse contexto, né, então, vou pegar um pouco do gancho da Giovana e vou além, e uma coisa que a Giovana falou, né, da pesquisa dela, eu falei, nossa, exatamente coisas que eu penso que eu fico remoendo, assim, tipo, o meu recorte também é muito longo, né, porque o meu recorte começa com a regulamentação e eu vou até recentemente, assim, então, eu tenho uma coisa que eu penso muito também, eu falo, cara, será que eu não tenho que diminuir esse recorte, o que eu tenho que fazer e tal, então, também é uma coisa que eu compartilho, mas eu compartilho a ideia de que vai ser bom, porque a gente fala agora e depois as pessoas vão poder, né, superar as nossas pesquisas e é bom que isso aconteça e eu acho que essa troca é fundamental, assim. Então, eu vou só colocar os slides aqui, vamos ver se vai dar certo e aí vocês me dizem se está compartilhando. Daí vocês me avisam, vou jogar. Foi? Foi, né? Então, beleza. Então, eu dei o tema para a minha fala, né, o futebol de mulheres na transição democrática. Então, obviamente, né, eu não tinha em 20 minutos, falei, ah, não vou pegar o recorte inteiro da minha pesquisa, vou fazer só uma parte, né, para conseguir dar conta e que também tem muito, tem mais a ver com o tema da mesa, né, de pensar futebol e ditaduras. Eu vou um pouco numa outra perspectiva que eu acho que elas não são opostas, pelo contrário, acho que elas são complementares com tudo que as meninas falaram até agora, mas pensar um pouco mais no sentido das resistências, né, de como quebrar todos esses decretos, essas proibições, né, essas imposições feitas por dois períodos ditatoriais no Brasil sobre o corpo das mulheres e que, como a Natália lembrou também, se estendeu naquele período, né, democrático entre Vargas e a ditadura, né, então, por isso que eu peguei o futebol de mulheres na transição democrática, então, só passar aqui. E aí, o ponto inicial para a gente pensar exatamente nesse recorte, né, sobre periodizações. Então, duas periodizações possíveis, né, o contexto brasileiro e o contexto do futebol de mulheres, né, então, o Brasil, a gente, né, o período que eu vou falar um pouco agora aqui é do que a gente chama da transição democrática, né, então, né, para quem é historiador, né, aquela coisa da parte do Geisel, né, da abertura lenta, gradual, né, e precisa pensar muito que ela é lenta e gradual mesmo e que os militares buscaram o controle dessa transição democrática o máximo que eles puderam, né, e que as coisas só aconteceram porque houve muita luta e houve muita, né, persistência, porque, enfim, o mar da história é agitado, mas é esse período que eu quero falar agora do contexto brasileiro, e aí, para o futebol de mulheres, eu peguei aqui uma cronologia, uma periodização proposta pela Mariane Pizzani e pela Carolina Almeida, que elas têm um artigo bem legal sobre carreira de futebolistas e elas propõem essa periodização a partir dos escritos da Jean Willis, né, e elas dizem que, elas dividem em três períodos a partir da regulamentação, de 1980 a 1990, a década de 90, que elas fazem que é o segundo período, e o terceiro período seria a partir dos anos 2000, mais próximo dessa, da questão da profissionalização mesmo, os anos 90 marcado pela questão do corpo e da sexualidade, então, né, aquelas capas maravilhosas, só que não da placar e tudo mais, a objetificação do corpo da mulher, enfim. E aí, os anos 80 seriam os anos da luta pelo reconhecimento da modalidade, né, primeiro a luta pela regulamentação, né, porque como a Giovana bem lembrou, né, o decreto de 79 ele derruba o de 65, o que não quer dizer que ele regulamenta e legaliza o negócio para valer, né, tanto é que o jogo que a Giovana falou de 1982 foi tentar, né, tentou se barrar exatamente com base nas deliberações do CND, então, assim, né, cair em 79 o decreto de 65 não era, não resolvia a questão da modalidade da regulamentação. Então, esses anos 80 são marcados primeiro pela luta da relegalização mesmo, tudo bem que é 83, mas muita coisa acontece, e aí depois pela luta, pela carreira de futebolista, né, pelo reconhecimento mesmo como, com a possibilidade de vida, de profissão e tudo mais. Então, esses são os dois pontos que a gente precisa ter em mente. Aí, então, a gente está falando, né, basicamente dos anos 80. Quando a gente fala dos anos 80, é, né, volta e meia a galera pensa, ah, é a década perdida, né, né, não tem nada nos anos 80, só tem inflação e desgraça e tudo mais. É, ok, né, óbvio, ninguém está falando que o preço da dívida externa, né, feita pelos militares e a questão da inflação não estava pegando nos anos 80. Claro que sim. Só que eu gosto de pensar os anos 80 também num outro sentido de não década perdida, pelo contrário, né, mas de uma década muito importante para a história brasileira e, é, de uma década de, assim, de mudança e de efervescência social, né, isso que a gente precisa ter em mente, assim. Então, e eu acho que a luta pela regulamentação do futebol de mulheres e depois por esse reconhecimento, pela estruturação da modalidade, está interligada a esse contexto de efervescência social desse Brasil dos anos 80. e por que que eu falo isso? Aí, aqui, eu estou partindo da querida disse-me Virginia Fontes, né, está falando de casa também, que a Virginia Fontes, naquele livro clássico dela, O Brasil, Capital e Imperialismo, ela vai falar que os anos 80 são fundamentais para a compreensão da sociedade civil brasileira hoje, atual. E por que que ela fala isso? Porque os anos 80 vão se configurar como uma arena da luta de classes e da disputa de diferentes projetos sociais para o Brasil. Diferentes projetos sociais pautados, pensados, idealizados, disputados por diferentes segmentos sociais, por diferentes classes, por diferentes grupos da sociedade brasileira. E aí, esses diferentes projetos sociais vão tocar em temas importantes, né, nesse contexto, então as reformas sociais, a questão da dependência brasileira, a dívida externa, e pautas de igualdade, né, como alcançar a igualdade, né, basta a gente pensar que a gente tem, enfim, constituinte nos anos 80, um monte de coisa, né, aliás, é o período também que a gente vê muito a sociedade civil organizada, né, então a gente tem no final dos anos 70, ali no começo dos anos 80, o novo sindicalismo, a gente tem depois o fim do bipartidarismo, então surgem novos partidos políticos, a luta pelas diretas, né, a luta pela anistia, que é diferente da lei da anistia, né, completamente diferente, na verdade, porque é uma questão muito cara para os nossos temas hoje, mas, enfim, isso é coisa para outro assunto, né, enfim, a situação de várias ONGs, a articulação de associação de moradores, né, a efervescência dos movimentos sociais, então a gente tem os movimentos negros, os movimentos feministas, né, surgindo em diferentes perspectivas, né, as pessoas não estão, né, necessariamente falando da mesma coisa. por que que é importante falar de tudo isso? Porque, obviamente, essa arena de luta de classes, essa arena de disputa de diferentes projetos, também vai chegar no futebol, né, a gente tem diferentes projetos para o futebol nesse contexto, e aqui futebol pensado para o futebol de mulheres, para o futebol de homens, né, enfim, tem muita coisa acontecendo nos anos 80 no futebol. E aí, eu acho que essa, toda essa efervescência social, essa mobilização da sociedade em diferentes frontes, digamos assim, tá relacionada com a luta pela regulamentação da modalidade, né, ou a modalidade tá relacionada a essas lutas, essas coisas vão se retroalimentando, né. E aí, pra pensar isso, eu trouxe alguns casos aqui pra gente tentar formar essa linha de argumentação, né. Então, a primeira é essa notícia que saiu no Diário da Tarde, é o futebol para as mulheres e a classe amadora. Então, é uma notícia aqui do Jornal do Paraná, por isso que é importante a gente pensar também, um jornal que era tradicionalíssimo do Paraná, assim, e que é muito interessante que o Diário da Tarde, ele sempre cobriu o futebol de mulheres aqui no Paraná, seja a favor, seja a conta, aquela coisa bem, né, da imprensa, assim, que tem vários, né, mas é interessante como na virada dos anos 70 para os anos 80, o Diário da Tarde cresce muito a cobertura sobre o futebol de mulheres e pautando muito a regulamentação, isso é muito interessante, assim. Isso pra um jornal que, teoricamente, teve, obviamente passou por várias fases, mas não era tido, assim, como um jornal muito progressista, né, mas enfim. E aí ele vai noticiar aqui, por exemplo, o primeiro congresso estadual de futebol feminino que aconteceu em Pernambuco, organizado por vários times de mulheres, né, capitaneado principalmente pelo Coisinha do Pai, né, porque é a presidenta do Coisinha do Pai que vai tentar organizar esse congresso, né, que é a, ai, tô tentando lembrar o nome dela aqui, perdi o nome dela, mas enfim, Marcinha, talvez. E aí, esse congresso organizado em Pernambuco com esses vários times de mulheres, aí a gente já precisa pensar duas coisas, existia um circuito de times de mulheres que estavam jogando em Pernambuco, né, por isso que elas falam, ninguém vai se organizar pra fazer um congresso e exigir alguma coisa, você já não faz, você já não tá fazendo a prática, então esse é o primeiro ponto. E aí elas vão organizar um congresso de vários times pra reivindicar a regulamentação, essa é a pauta desse congresso, né, a Giovanna fala dele na dissertação dela, né, porque o Estadão também chega a cobrir um pouco desse congresso, o Estadão fala que realmente deu pouca gente e tudo mais, mas de toda forma, é importante pensar que ele acontece num centro de convenções em Pernambuco, ele chega até a apoio do Banco do Pernambuco, então tipo, de grana mesmo, de suporte, assim, e ao final desse congresso, elas fazem um documento ao CND, direcionado ao CND, para que a regulamentação ocorra, né, então é uma mobilização de determinados grupos organizados da sociedade em prol de uma pauta, né, então esse é um primeiro ponto interessante, assim, a notícia é bem grande, e aí tem alguns nomes dos times, né, Coisinha do Pai, Divinas e Maravilhosas, que eu achei muito bom esse nome, né, Real House Timbusetes, Garotas do Parque, né, então isso é bacana que é uma, né, nesse sentido que a gente está falando aqui. Aí, outra iniciativa nessa direção é, vem de Belo Horizonte, né, também é noticiado no Diário da Tarde aqui, e aí legalização do setor feminino, esse aqui eu acho incrível, eu não fui a mais atrás, mas eu acho que é um negócio que é uma história que vale muito a pena tentar se aprofundar, descobrir mais coisas, tentar fuçar, assim, é uma vontade que eu tenho, pessoal de BH, por favor, também, né, então, o que é a notícia, né, a Astoca, que era uma entidade que reunia as torcidas organizadas do Galo e do Cruzeiro, né, então, assim, dos dois principais times de Belo Horizonte, é, vai, quer organizar um jogo preliminar no Mineirão com, de mulheres, que mulheres eram integrantes das torcidas, dessas torcidas, né, das torcidas do Galo e do Cruzeiro, que iam jogar no Mineirão antes de um jogo masculino. E aí, a Astoca vai organizar essa, esse jogo, né, então, ela pede autorização pra, 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 a instituição que cuida do Mineirão, né, vai pedir autorização autorização dos dirigentes dos clubes, todo mundo, né, topa, fala, não, beleza e tal, não sei o que, e aí, eles vão mandar um documento pro, pro CND, pedindo autorização também. e aí, além de fazer tudo essa, né, de tentar fazer o Mineirão, e aí, de novo, isso que as meninas estão falando, né, a gente tá falando de um estádio grande, né, da visibilidade, e aí a coisa fica mais séria, né, fica mais complicada, é, pautado por torcidas organizadas, né, que querem colocar as suas integrantes pra jogar, é um negócio muito, muito importante, assim, e aí, além disso, eles também vão, dizem que eles vão marcar uma manifestação pra pedir a regulamentação pro futebol de mulheres. Então, é muito, é muito bacana, assim, confesso que não fui atrás pra saber mais coisas, mas morro de curiosidade, se alguém no chat souber de alguma coisa também, né, ficamos aí, e como as meninas já falaram, tem muita coisa pra gente pesquisar, mas tem muita coisa que a gente não tem ideia, assim, então, fica convite pra todas nós, né, todos nós também. Aí, além disso, e aqui eu vou dar uma corrida, porque obviamente o meu tempo, né, já tá, já tô vendo que tem muita coisa pra falar ainda, eu trouxe três notícias do Mulheriu, né, então o Mulheriu foi um dos principais periódicos da imprensa feminista nesse processo, né, do Brasil dos anos 80, dessa transição democrática que a gente tá falando. E o Mulheriu, né, como imprensa feminista, falava de, né, milhões de assuntos, várias coisas, obviamente, que interessavam as mulheres, e é interessante como, perceber como é que o esporte aparece nas páginas do Mulheriu, especificamente o futebol. Então, nos anos 80, a rocolhia, eu trouxe pra cá, três notícias, né, 84 e 87. A de 82 vai reverberar exatamente a história do jogo do Morumbi, que a Giovana falou, né, que era o jogo de encerramento do Festival Nacional das Artes, organizados pela Ruth Escobar, né, com a Rose do Rio também que foi uma personagem importante. E aí, o Mulheriu vai destacar, né, de que, de que em virtude do jogo, né, o CND mandou pras federações, dizendo que não poderiam ter jogos de mulheres em estádio, né, então tá criticando essa, essa reiteração do CND da proibição. E aí, falando no segundo parágrafo, né, inconformadas, jogadores impetraram o mandato de segurança contra a proibição. Afinal, mulher e futebol são coisas que já começam a aparecer juntas. No Rio, há mais de 200 times femininos de futebol que promovem competições acirradíssimas, com torcida organizada e tudo, diz a capitão da Beja Flor, Rose do Rio, 29 anos, que joga futebol desde criança. Então, interessante, né, o Mulheriu reverberar essa coisa, né, então, como aquilo que a Giovana falou também, né, grupos que estão pensando diferentes formas de ser mulher, estão noticiando e estão se relacionando com a questão esportiva, com a questão do futebol e da regulamentação. A segunda é uma notícia muito grande, na verdade, ela tem uma página inteira que é sobre as Olimpíadas de 84, né, então não fala especificamente só do futebol, mas vai falar de vários esportes, traz a hortência, é bem bacana, é bem grande a reportagem, assim, mas tem um pedacinho que vai falar do futebol e aí é meio que uma, complementa a de 82, porque vai falar, olha, né, no ano passado, o Conselho Nacional, que é lá de 84, no ano passado, o CND regulamentou o futebol, né, então agora as mulheres podem jogar e tudo mais, e tem, existe essa prática. E aí, a terceira notícia, ela é sobre a cobertura esportiva, eu achei muito bacana isso, né, porque elas vão, elas trazem a dificuldade das repórteres, e conta a história da Denise Bauer e da Regiiter, né, de serem mulheres, jornalistas, cobrindo o esporte dos homens, então a pauta era a questão de se essas mulheres poderiam entrar no vestiário, qual que seria a dificuldade disso, né, então é interessante também a preocupação com o papel das mulheres em outros espaços do campo esportivo, né, não necessariamente só dentro das quatro linhas, mas também na cobertura esportiva. E aí aqui, isso aqui é bem bacana, pensando um pouco aquilo que a Aira comentou lá na fala dela, de tentar, né, fuçar em outras fontes, né, para a gente tentar descobrir outros espaços, né, então eu dei uma olhada no arquivo do Cian, né, do arquivo nacional, o que aparecia sobre o futebol feminino, sobre o futebol de mulheres, e eu achei essas duas, esses dois documentos, assim, essas duas fontes, que são muito bacanas, assim, a primeira é de 81, né, que é, estava nos arquivos do Cian, né, da questão da ditadura, né, que a ditadura estava mapeando os movimentos sociais, e aqui, especificamente, o movimento estudantil, porque o movimento estudantil da Universidade de Viçosa fez um jornal, fazia, publicava o jornal, a Gazeta Universitária, e aí ia ter eleição para reitor naquele ano. E aí, eles queriam, obviamente, eles estavam contra o reitor que tinha sido indicado pelos militares, estavam metendo o cacete no jornal, na Gazeta Universitária, e aí, a ditadura vai, vai se interessar por isso, vai colocá-la no Cian, porque vai mapear isso, vai mapear o jornal, vai tentar acompanhar o que eles estavam publicando nesse jornal estudantil, e aí, numa dessa edição, que eles criticam o reitor, eles também falam, fazem um balanço do que, que o DCE fez naquela gestão que marcava a posição contra o reitor, marcava o que eles estavam fazendo, atuando politicamente dentro da universidade. E aí, tinha destaque nessa balanço do DCE, um jogo promovido, então, outra atividade proposta para o mesmo dia foi o sensacional futebol feminino, um verdadeiro show de pernas e tornozelos para brindar o fechamento das aulas com os times Bacana FC e Me Aperta EC, né, boas, claro que tem esse tom meio universitário, meio zoeiro, assim, mas é interessante pensar que esse futebol feminino também está ocupando esses espaços estudantis e esses espaços de militância estudantil também, espaço universitário e de militância estudantil. E aí, ainda nessa direção, tem um documento também do Cian, que é a mesma lógica, está lá no documento porque a ditadura, nem era a ditadura que eu estou falando, de 87, desculpa, gente, depois já, mas o Cian continuou mapeando, a questão de segurança nacional serviço de inteligência, continua mapeando essas pessoas, né, e aí tem, ocorre uma greve dos servidores em 1987 das universidades federais no Rio Grande do Sul. Se não me engano, começa com Santa Maria e vai para Pelotas, URBs, as outras federais, e aí, por questão de salário, questão de direitos, era isso que eles estavam protestando, a greve dura um bom tempo, assim, e aí, tem a programação da greve, o que ia acontecer, né, nas atividades da greve e tudo mais, e uma dessas atividades é o futebol feminino, né, então é interessante também pensar que também está ocupando esse espaço, e aí, como eu falei, né, parte de toda essa efervescência que a gente está vivendo nesse contexto. Aí, aqui, uma partezinha da Rose do Rio, que eu vou ser bem rápida para dar tempo de eu falar de outra coisa, né, a Rose do Rio, uma das personagens importantes nessa questão da militância em prol da regulamentação, né, então, a Giovana pode falar melhor que eu, inclusive, mas, assim, mas o que é importante? Ela está, ela é chave naquele episódio do Festival Nacional das Artes, né, e tudo mais, e em toda essa militância para regulamentar, para profissionalizar a modalidade nos anos 80. E é interessante que ela vai participar, né, do Congresso de Fundação da Confederação das Mulheres do Brasil, né, que é um evento super importante, né, que leva milhares de mulheres de diferentes setores, e ela vai representar a questão do esporte e a questão do futebol feminino, e aqui tem uma foto dela numa marcha do 8 de março, também bem bacana. E aí, ela fala aqui da questão de, né, como é que foi a, para a luta pela profissionalização, mas eu vou pular rapidinho, e aqui, só para a gente trazer uma reflexão rapidinha, e eu juro, eu sei que meu tempo está acabando, Lívia, mas eu vou tentar ser rápida, né, porque uma parte da minha pesquisa é tentar pensar as perspectivas de gênero e trabalho no futebol brasileiro, né, e aí, então, como é que essa questão, né, da regulamentação dos anos 80, que finalmente aconteceu, será que isso deu na profissionalização direto, como é que isso aconteceu, né, como é que a gente está hoje nesse sentido, né, e aí, pensar, pensar, gênero, vamos ver o segundo, ô caramba, ai meu Deus, gente, não para, perdão, perdão, não parava nada, óbvio que o touch deu errado, é claro que sim, é, até me perdi, ah tá, gênero e trabalho, então, pensar a questão de gênero e trabalho, né, no futebol, passa por problematizar as, de que forma, as relações de produção, né, então, que envolvem relações de trabalho, se articulam com outras formas de opressão, como raça e gênero, e aí, para pensar um pouco isso, eu trago, né, de referencial teórico aqui, a Eliette Safiotti, né, e as francesas da divisão sexual do trabalho, né, então, a Safiotti vai dizer o seguinte, né, que o capitalismo vai marginalizar contingentes humanos do mundo do trabalho, sobretudo, mulheres e outros grupos socialmente discriminados, né, isso vai, isso faz parte da lógica de reprodução do capital, porque isso vai ser interessante, por uma questão de exército de reserva, de várias coisas. E aí, isso é muito caro se a gente for pensar a questão da profissionalização do futebol de mulheres aqui no Brasil, né, porque a primeira, e aí aqui eu vou fazer um aponte, principalmente com a fala da Aira, assim, né, porque quando a proibição ocorre, né, em 41, nos anos 40, primeiro a gente precisa pensar que a gente está falando de Aravagas, né, que é um contexto, né, que o, daí a Ângela de Castro Gomes, obrigada, trabalhismo, né, questão do trabalho, questão do profissional, né, quem tem ofício tem benefício, né, não é à toa também, né, que os homens no futebol se profissionalizam, a profissão de jogador ocorre nisso. Quando a proibição vem, como a Aira bem falou, essas mulheres, elas vão ser marginalizadas dessa esfera produtiva, elas não podem encarar o futebol como um mercado de trabalho, né, então, além de serem marginalizadas da própria esfera esportiva, ainda que a gente continue jogando, então, tem essa marginalização da esfera esportiva e tem essa marginalização da esfera produtiva, que isso é muito caro, porque você não pode viver disso, né, se você quiser trabalhar, né, jogando bola, você não pode, né, então, e aí, nos anos 80, inclusive o decreto de 83, ele fala que não é profissionalismo, né, elas podem jogar de maneira amadora, isso vai vir depois, né, com outras legislações, né, enfim, de trabalho, mas é interessante, então, elas podem jogar, mas elas ainda não podem ser profissionais, isso vai acontecer depois, então, essa marginalização da esfera produtiva, ela ainda vai permanecer, né, e aí a gente pode pensar de que forma que ela permanece ainda hoje, né, com quais barreiras de acesso, de que forma que isso acontece. Além de tudo, a gente precisa lembrar que os anos 80 e os anos 90, vão ser marcados também pela chegada das políticas neoliberais aqui no Brasil, que passam por uma, dizer, desregulamentação do mundo do trabalho, né, então, além de ter toda a dificuldade da barreira esportiva, da barreira da esfera produtiva, você ainda também está passando num período que as profissões, em geral, que há uma flexibilização do trabalho de forma geral e de perda de direitos, né, então, não é um contexto muito propício para você pensar tudo isso, né, ainda tem esse, esse complicador, assim. Então, isso é uma coisa interessante para a gente considerar esses dois contextos quando a gente fala de profissionalização, né, de jogadores e jogadoras de futebol aqui no Brasil. E a divisão sexual do trabalho, para a gente lembrar que essa divisão, ela tem uma base material, que é o trabalho, que é uma base concreta, né, e essa divisão sexual do trabalho, né, fala que existe uma, destina prioritariamente os homens à esfera produtiva e as mulheres à esfera reprodutiva, né, isso faz com que a função dos homens tenha maior valor agregado, né, óbvio que é claro que a gente sabe que, né, o futebol dos homens é um mercado completamente fora, até com comparação com os outros esportes, mas existe um abismo de questão salarial, de questão de condição de trabalho, né, que precisa ser considerado. E aí, enfim, eu tinha pensado fazer uma questão de trabalho formal e informal, mas não vai dar tempo, então, a gente continua conversando nas perguntas e tem mais coisa para a gente falar também. Obrigada. Muito obrigada, Fernanda. Gente, assim, o tempo está curto, mas eu vou falar que o coitado do Vitor vai ter que aguentar a gente mais um pouquinho, porque eu não queria interromper, não sei se vocês podem, mas, né, porque eu, assim, sério, essa vez eu tenho tanta coisa, né, para a gente pensar. Fernanda, seu trabalho também, né, não quero parecer repetitiva, mas, assim, excelente. Ó, gente, uma coisa, eu esqueci de falar que a Fernanda, assim, né, o Vitor apresentou outra vez também, a Silvana também é da casa, né, ela apresenta o, por outro futebol, no Ludopédio, então, também já temos aí, para vocês virarem lá, fã de carteirinha, que a Fernanda já me convidou uma vez para participar e foi tão legal, com o João Malaya, que é o outro palmeirense, né, que estará na semana que vem, se eu soubesse, tinha boicotado, todo mundo, brincadeira, mas eu e a Natara, a gente tem uma tendência a achar supervalorizada, essa coisa de libertadores, assim, eu acho muito anos 90, não sei se vocês valorizam tanto. É truque, mas, enfim, piadas à parte, queria, é, o Vitor está aqui me corrigindo, que também, a Aira também é do, por outro motivo, desculpa, gente, é porque, ainda tem isso, né, vocês, além dessas pesquisas incríveis, Giovana ainda dá aula para o ensino médio, né, vocês ainda participam de um monte de coisa, na história da ditadura, de não sei, é muita coisa, eu realmente, fico assim, impressionada, é muito bom, e acho que, inclusive, é muito bom para todos nós historiadores, hoje no dia, né, do historiador, e das historiadoras, historiadores, todos que vocês, façam toda a divulgação do trabalho da historiografia, sabe, eu acho que é fundamental, eu acho que isso é muito importante, né, derrubar, digamos assim, essa perspectiva que se tem de que nós somos muito acadêmicos, muito fechados, e tudo mais, então, eu queria também agradecer a vocês por esse diálogo, tão importante que vocês trazem, e por vocês colocarem, vocês brincaram aqui, tipo, ah, eu falo muito, eu falo muito, todos nós falamos muito, né, ainda bem, mas também de vocês terem coragem de se expor, né, porque eu vejo muitos colegas meus que falam, ah, mas a gente vai ficar ali no vídeo, fica gravado, e vocês estão aqui, eu sei que é difícil, né, se a gente comete um errinho aqui, a gente vira piada na internet, eu já devo ter virado, porque já até matei mosquito, enfim, mas eu queria agradecer muito, Fernanda, voltando ao seu trabalho, me fez também pensar um monte de coisa, que é essa questão da transição, né, que é um outro tema também para a historiografia, que ainda é muito pouco trabalhado, digamos assim, mas que traz uma outra perspectiva, e é uma coisa que eu sempre me pergunto, né, porque a gente, quando se fala muito da transição brasileira, se fala muito da participação social, de muitos movimentos, né, e quando se fala do movimento de mulheres, não exatamente movimentos feministas, mas inclusive de movimentos de mulheres antifeministas, né, progressistas, mas antifeministas, essa discussão do corpo e tudo, e não aparece muito nesses trabalhos a questão dessa proibição, né, e sempre me chamou muita atenção isso, eu falo, gente, a gente está falando de você proibir, proibir a mulher de praticar algo, e quando a gente está vendo todo esse debate, né, não aparece, então, assim, e a gente teve o trabalho da Leda também, na mesa anterior, mostrando como a gente, em 83, tem um campeonato carioca, como é que você organiza um campeonato tão rápido, ou seja, esse campeonato está ali, querendo acontecer, esperando uma, né, a oportunidade, então, eu acho também fundamental, é, mostrar, né, como você fez, Fernanda, toda essa questão, dessa continuidade aí, da transição, e, agora também essa questão com o neoliberalismo, que é fundamental, como você disse, a gente, infelizmente, vive agora, de uma forma muito agressiva e violenta, perdendo direitos o tempo inteiro, né, e ao mesmo tempo, a gente ir discutindo quem quase nunca teve nem acesso a esses direitos, de diversas esferas, entre elas, mulheres praticando diversos tipos de esporte. Enfim, não quero me estender muito aqui, temos já uma pergunta, não sei se a Aira viu aqui no chat privado, que é para ela, e quem mais, Maurício está parabenizando a mesa, mas quem mais também quiser fazer perguntas, o Victor disse que ele fica mais um pouquinho, gente, então, não se sintam constrangidos, esperando para a gente estragar a noite do Victor. Por favor, aqui a pergunta. Sim, no Marcelo. Eu acho que uma primeira diferença para a gente pensar, salário e bicho, né, eu acho que quem olha aí para essa cena, ainda mais agora, depois da aula da Fernanda, né, é pensar que você oferece qualquer coisa para esse jogador, dentro desses contextos que são contextos diferentes, um campeonato é um contexto, um festival é um contexto, então, como eu disse, o que a gente já consegue identificar nessas fontes é que essas jogadoras vão ganhar prêmios, que esses eventos acontecem com patrocínio e estímulo dessas fontes de jornais, jornal dos esportes, acho que é um grande exemplo deles, mas não só, mas esses prêmios, que pode ser um chocolate, pode ser uma chuteira, pode ser presente, pode ser vales, pode ser tudo, quando esses campeonatos se tornam de maior relevância, e a palavra visibilidade, que está sempre aí condicionada a ideia do futebol de mulheres, você está falando depois de ingresso de pessoas, tanto nesse circuito suburbano, ou varziano, a gente pode chamar assim, então, tem uma parte que cabe a essas jogadoras, e isso também está acontecendo na Europa, é importante pensar, e aí, quando eu estou falando de público, como a gente conversou aqui, desse público europeu, a gente está falando de 60 mil pessoas, inclusive, Nath, acho que uma das tretas, assim, muito importantes que surge, é dessas jogadoras na Europa, reivindicarem uma parte que lhes cabe, nesses 60 mil pessoas, que estão pagando algum tipo de dinheiro da época, ali, para acessar esses eventos, esses espetáculos, vamos chamar de espetáculo, porque é isso que chama, Então, quando elas deixam, elas não têm desconto sobre o dia não trabalhado, elas passam a reivindicar uma porcentagem desse dinheiro de público, e aí, eu sei que tem uma briga tremenda, e aí, gente, essas justificativas médicas, vêm só para respaldar algo que é, relegar ao que é deles, o que é deles, então, essa é a separação. No final das contas, eu acho que é tudo uma grande balela, essas justificativas, para dizer quem é dono do poder, sobre a organização desses espetáculos de futebol. Então, acho que fica claro isso, o evento do Pacaembu, ele tinha, pelo menos, mais de 100 mil pessoas, nesse Pacaembu, que não tinha cadeiras, de 1940, de um Pacaembu que está inaugurando, então, a gente sabe que, inauguração do estádio, todo mundo quer estar lá, então, é muita gente, é muita gente pagando, e os eventos, inclusive, que a Giovana traz, sobre as vedetes, as vedetes vão dizer que elas nunca ganharam tanto dinheiro na vida delas, quanto nessas ocasiões, onde elas se apresentam dentro dos estádios, que era muito melhor elas jogarem futebol, do que elas se apresentarem dentro dos teatros. O Piolim, a mesma coisa, o Piolim vai ser o grande promotor, dessas primeiras exibições, do futebol feminino, dentro dos círculos, aqui em São Paulo, e, de novo, vai dar dinheiro, ele vai, de alguma forma, se enamorar, com o sindicato, com os anarquistas, com os dirigentes, dos clubes de São Paulo, então, é isso, você tem público garantido, é maravilhoso. Segunda pergunta, sobre essa fonte, olhar a polícia como fonte, gente, demorou o Brasil, como perguntam para vocês, quantas mulheres foram presas? Não sei, eu não sei, eu sei que em Minas Gerais, a gente tem, na década de 40, uma equipe, que depois de ver as cariocas jogando em Belo Horizonte, se forma, que é o Mineiras Futebol Clube, e, de alguma forma, a polícia vai lá, assusta, prende uma, prende outra, e depois desfaz. Dona Carlota, não é jogadora, é uma dirigente, ela sim, vai para a cadeia, fica alguns dias e vai ser solta. Não sabemos quantas, e talvez, acho que não tenha grandes eventos, assim, não é isso que está em jogo, né, acho que é muito mais essa desmoralização pública, de você ser jogadora, de você estar na capa do jornal, só que não é porque você fez o gol, é porque você está praticando futebol, e ele moralmente é algo que vai ser, então, desfeito depois, né, desses eventos de 40. Então, eu acho que é um tema urgente de ser olhado, né, na verdade, não quem foi preso, mas talvez outras associações, né, como, de fato, essa polícia vai desmantelar esses eventos, achar os eventos, né, então, de alguma forma, é uma possibilidade de outros mapeamentos a partir da polícia, e não necessariamente se a mulher foi presa ou não. Ótimo, eu fiquei pensando que você falou nessa questão financeira, e também puxando o gancho um pouco do trabalho da Fernanda, de todas vocês, no caso da Jaqueline Silva do vôlei, né, que ela tem uma experiência, que eu vou resumir bastante aqui, mas até convido, se vocês quiserem, está disponível no YouTube da Livarida Travessa, um ciclo feminista que a gente fez em 2019, e ela participou de uma das mesas, né, que era Mulheres no Esporte, ela com a Daniela Alfonso, né, querida, Dani também, que foi uma mesa maravilhosa. E a Jaqueline contava a experiência dela, que me marcou muito, que foi na década de 1980, eu fiquei pensando aqui, Fernanda Neto, essa questão do, do que a Aira falou agora, mas também, né, na questão do tempo, do período da Fernanda, que ela diz que foi quando começaram os patrocínios, nas camisas do vôlei, né, no masculino e no feminino, e que ela descobriu que os jogadores masculinos, ganhavam algo em cima do patrocínio, e as jogadoras não ganhavam, e ela foi questionar a federação do vôlei, dizendo, olha, por que a gente não está ganhando nada? Eles falaram, não, a gente vai, é justa, né, muito justa a sua demanda, você tem toda a razão, vamos debater e entrar em contato, aí depois a resposta foi, não, muito justa, não sei o que, mas não, não vai ter, aí ela falou, pô, mas como não vai ter? Porque se eles têm, como é que a gente não vai ter, né? Isso na década de 1980, então o que ela faz? Ela aparece para treinar com a camisa ao contrário, no treino isso, e ela é banida da seleção de vôlei, né? E aí ela conta que nesse momento ela fala, o que eu vou fazer na minha carreira? Que é quando ela acaba tendo uma oportunidade, vai para os Estados Unidos, e ali ela cria, né, o vôlei de praia, e acaba se tornando o grande nome do, né, do vôlei de praia, quando o vôlei de praia entra nas Olimpíadas, se não me engano, ela foi a primeira, né, a campeã, foi a primeira medalhista, ela se torna, um grande nome do esporte brasileiro, né? Depois ela demora ainda, mas é homenageada posteriormente, pelo COBE, tudo isso, mas numa, é uma coisa impressionante para a gente pensar, né, porque ela estava demandando algo que já era feito ali para o esporte masculino, e eu acho que no caso do vôlei, ele me chama muito mais atenção do que no futebol, porque era um esporte que tinha mais repercussão ainda, no caso das mulheres, ou seja, era mais, o Brasil está muito mais acostumado a ver mulheres praticando vôlei, do que mulheres praticando futebol, né, e se, e nem elas do vôlei conseguiram, né, essa igualdade da questão do patrocínio de algo ali, que era entendido de que as mulheres não mereciam, não devem ganhar naquele patrocínio, então, assim, é mais uma reflexão, mas eu queria até saber o que vocês acham, né, de tudo que vocês colocaram aqui, porque aquilo me marcou muito, é uma pessoa que eu quero convidar também muito para participar, a Ludo, vamos pensar aí no próximo evento, porque eu acho que essa fala dela, para nós pesquisadoras, né, como a Silvana colocou, que vai além da questão, a gente está aqui falando de prática de futebol feminino, mas a gente pensar das mulheres no esporte, porque a gente entra numa questão de novo, né, ué, mas não era o corpo, não era a violência contra o corpo feminino, não era, né, o que poderia causar o corpo feminino, mas então, como é que você justifica essa desigualdade, por exemplo, ali na década de 1980? Eu não sei se algum de vocês quer fazer algum comentário, e tudo mais sobre, né, a Giovana também, e a Fernanda que tinham ainda coisas para falar, se quiserem falar alguma coisa que não deu para acrescentar, que não deu para falar ali, quiserem acrescentar, sintam-se à vontade, não se façam de tímidas, que sabemos que vocês não são tímidas. Bom, eu fiquei esperando ver se a Gil falava, eu vou me meter rapidinho aqui. Não, essa história da Jaqueline, eu acho que, cara, acho que ela é muito simbólica, né, ah, é justo, mas nós não vamos te pagar. Por que não? Só por que não? Na verdade, não é só por que não, eu acho que tem a ver com tudo que, acho que a Aira resumiu muito bem na fala dela, assim, todas essas questões, elas têm a ver com quem organiza, e quem tem o poder de organizar, e, né, esses eventos, de organizar o esporte, né, e aí, cara, eu rolei bem por dia mesmo, né, a disputa do campo esportivo pelo monopólio da prática, assim, né, eu acho que, não sei, veio direto isso na cabeça, entender quem que tem, né, quais são os sujeitos, né, o capital de cada um que está ocupando esses espaços, assim, e o caso dela é clássico, é claro disso, assim, e aí, porque, assim, qual que é a questão de quem tem o poder, né, para organizar? Quem tem o poder de organizar, tem o poder de lucrar ou não lucrar, né, porque, assim, não foi para elas o dinheiro, mas para onde foi esse dinheiro do patrocínio? Para algum lugar foi, o vácuo aqui não ficou, né, então, se elas não estão ganhando, se elas estão perdendo, alguém está ganhando, é uma questão de desequilíbrio, de desigualdade, né, e aí, eu acho que pensar essa desigualdade, é pensar de uma forma, né, mais holística, assim, né, porque a desigualdade existe, porque existe concentração, né, então, se alguém está perdendo, alguém está ganhando, e aí, e aí, obviamente que é a hora que você vai pensar como, aquilo que eu tentei pensar, como as relações de produção vão se relacionar, vão se juntar, né, se estruturar com outras formas de opressão, de gênero e de raça, e qualquer outra que a gente quiser, eu acho que passa um pouco, um pouco por aí, o caso da Jaqueline que você falou, é claro disso, assim. Eu acho que tem uma questão aí, que o professor Arley D'Amo, já trabalhava um pouco com essa ideia, dos pés de obra, isso que a Fernanda trouxe, no sistema esportivo, e aí a gente está falando de um futebol de alto rendimento profissional, ou de um esporte, de alto rendimento profissional, que não é o esporte que a gente trouxe aqui hoje, nenhuma de nós trouxe narrativas sobre futebol de alto rendimento, ou profissional, é o que chegou mais perto aí, a Fernanda, com toda a dramatização que ela trouxe, dessa questão, né, então, dentro do sistema esportivo, o atleta, ele é o operário, o atleta é o lado mais fraco, o atleta é onde acorda a história, tem uma história que eu assisti, no Museu do Futebol, a Aira provavelmente estava lá, nesse dia, que a história da Bagé, teve um evento, eu não vou me lembrar o ano agora, de jeito nenhum, mas foi para trás de 2016. Tem uma invisibilidade para o futebol feminino? Não, Aira, o ano que esse fato aconteceu, do fato da Bagé lá, foi quando, foi, lá para 2008, assim, foi quando a Marta estourou, alguns anos depois, alguns desses próximos eventos, que o Brasil foi muito bem, assim, apesar da falta de apoio estrutural, que o Futebol de Mulheres tinha, tem ainda, mas já não daquilo da outra maneira, é outra coisa, são outras coisas que faltam. E aí, elas foram para a final, e foram comemorar, e foram tirar uma foto lá, abraçadas, e aí a Bagé, alguém fez um cartaz, e aí a Bagé segurou o cartaz, os cartazes diziam, precisamos de apoio. E essa imagem circulou, para, na imprensa brasileira, e foram falar, é, porque é isso mesmo, porque é a CBF, no nível de futebol feminino, e olha o que está acontecendo, e elas estão lá, estão lutando, e ela nunca mais foi convocada. Então, é isso, dentro do sistema esportivo, o atleta é o lado mais fraco, o atleta onde acorda estoura. Eu refleti muito sobre isso, agora nas Olimpíadas, olhando para a Simone Biles, e eu penso, que se ela não fosse a Simone Biles, ela nunca teria condição, de fazer o que ela fez. E a gente tem que se curvar, e agradecer a Simone Biles, por apontar essa questão tão fundamental, que é a saúde mental dos atletas, de alto rendimento, e deram, inclusive, ensinar para a gente, que tudo bem a gente falar, não vou conseguir, né? Enfim, acho que eu não, queria trazer essa, essa história da Bajé aí, para a gente trazer, essa questão, que você trouxe, Lívia, para a realidade do futebol. É, Giovana, eu acho que você trouxe uma questão aqui que é fundamental também, que eu tenho conversado muito com essa questão dos alunos que procuram, que é sempre assim, eu quero estudar futebol, e acho que a gente estudou tudo, essa live aqui, além de mostrar que temos muito, mas também ainda em outras questões, e eu falo, por exemplo, uma das questões que eu vejo que se trabalha muito pouco é a relação entre o futebol e o mundo do trabalho, que na história a gente fala, mundos do trabalho, como se essa coisa, é tão pesada essa coisa lúdica, do futebol, essa ideia de que o futebol é lúdico, que me lembra, eu falo que me lembra muito a gente ser professor, que falam que o professor, a gente é professor por amor, e que é um absurdo a gente pedir melhoria de salário, e tudo isso, né, que é como se fosse uma coisa que você nasce com aquele dom, assim, de ser o professor, então você tem que sofrer porque você faz por amor, e tudo mais, e a coisa do futebol, a ideia, né, de que são todos jogadores que estão, não digo nem no nível Neymar, não, né, eu digo assim, no nível minimamente público, né, ou seja, que tem algum acesso, e a gente vai perceber que não, que as condições de trabalho, na verdade, né, isso precisa ser, concordo que também tem uma dificuldade muito grande, porque a gente já está na questão das fontes, como é que você consegue estudar isso, porque a gente vai lidar com uma questão de poder muito difícil, né, como é que você consegue entrar e quem vai aceitar, por exemplo, dar entrevistas, né, e fazer todo esse tipo de discussão. Recentemente também, outra coisa que eu pensei muito aqui, em relação à mesa, né, do que vocês estão falando, a questão da maternidade também, né, que é um tema que eu pesquiso, não em relação ao esporte, nada disso, né, mas que eu acho que é importante a gente pensar, mas eu, por isso da maternidade, eu tenho estudado muito o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, e como isso também não é pensado, pelo menos, né, como pesquisadores, por relação com o futebol, porque o Estatuto da Criança e Adolescência é de 1990, isso vai afetar diretamente a professora, os jogadores, né, as escolinhas, digamos assim, a base, porque você, a partir do Estatuto da Criança e Adolescência, pode trabalhar a partir dos 14 anos. Então, como é que você vai, a questão da base, por isso que a gente vê aquela precariedade da base, que diz, não, ele está aqui, mas ele está na escola, ele está não sei aonde, então, como isso não é, não tem nenhum tipo de controle sobre isso, né, porque é uma questão financeira muito forte, então, eu acho que tem várias questões para a gente pensar que são muito importantes aqui no que vocês estão colocando, mas temos uma pergunta também aqui, eu não quero ficar roubando espaço da audiência. Gabriel Peixoto, que eu aí, para todas, eu não sei se cada uma quer falar um pouquinho e tudo mais, né, isso, aí, Gabriel, meu aluno, adoro que eu reconhecer a foto. Vocês podem, né, boa noite, gente, parabéns pela mesa, novamente, gostaria de saber o motivo de usar o termo futebol de mulheres e não futebol feminino nas suas falas. Quem vamos? Eu posso começar e vocês cumprimentam aí, gente, cada um, porque eu acho que, para mim, particularmente, tem uma parte, esse termo, pelo menos, eu conheci, né, eu acredito que tenha sido a partir dela, a partir da tese da Cláudia Kressler, perdoem, não sei se a gente vai falando sobre o nome errado, Cláudia, desculpa, estou íntima, Cláudia, Claudinha, que ela traz à tona esse termo, propõe, né, que a gente use esse termo em substituição ao futebol feminino, por alguns motivos, entre eles, a questão de você atentar para as pessoas envolvidas no futebol, né, o futebol é de mulheres, elas estão praticando esse futebol, mas existem outras pessoas envolvidas para que isso aconteça, e também, aí, o que é mais caro para mim, essa definição, é a questão da gente relativizar um pouco e pensar a definição de feminino, porque muitas vezes a gente acaba estereotipando a ideia de feminino, né, vamos parafrasear aqui uma frase que foi comum em 2016, né, da mulher bela recatada do lar, e a gente acha que isso é a definição de feminino, né, acaba se propagando que existe uma definição estabelecida que as mulheres têm que se encaixar naquela definição, se não se encaixam, são corpos desviantes, estão fora desse padrão, e mais do que isso também, isso afeta os próprios homens, né, porque se algum homem se relaciona ou possui alguma característica associada a essa ideia de feminino, ele está desviante, ele é afeminado, ele está fugindo desse padrão, então, eu acho que, para mim, o mais caro desse conceito, assim, que eu achei genial e que eu comecei a adotar o termo, é quebrar um pouco essa ideia desse estereótipo do feminino associado às mulheres e à exigência de que se cumpra esse estereótipo de feminino para você ser considerado o padrão, que infelizmente ainda existe, não só para as jogadoras, mas para as torcedoras, no mestrado eu estudei muito a questão das torcedoras, a gente vê muito essa repetição, assim, de como que a mulher tem que se comportar para ser considerada feminina e tudo isso, que está presente ainda, muito relacionado aos corpos das mulheres. completem aí, gente. Só uma observação, gente, antes de vocês completarem, para a gente fazer aquela reflexão historiográfica, eu fui ver essa diferença no trabalho da Natália, como orientadora, para a gente perceber e como isso mudou muitas questões de pesquisas, várias minhas, né, mas assim, de novo, essa coisa que eu acho importante a gente destacar como é um tema que a gente precisa ainda ler muito também, mesmo quem não é, quem não trabalha o tema, como ele é importante porque ele traz reflexões historiográficas para além especificamente do estudo do futebol praticado por mulheres. Ele traz reflexões que servem para a gente pensar conceitos historiográficos e a forma que a gente está lidando com esses conceitos a partir de uma perspectiva muito mais ampla de gênero. Mas desculpa, interrompe alguém. Ah, eu falei isso, né, justamente porque a gente tem muita coisa para falar e a nossa linguagem é política, o nosso sotaque é político, o nosso corpo é político. Eu acho que é uma oportunidade de quando a gente intitula esse futebol feminino o futebol de mulheres e aqui, se o efeitos, surgiu uma pergunta e a gente pode de alguma forma dividir, a gente pode olhar inclusive outras traduções, as traduções mais originárias desse futebol, o inglês, inclusive, está falando futebol de mulheres, não está falando futebol feminino, acho que a gente pode querer derrubar esse feminino e aí a gente tem a oportunidade de falar dele de novo, então a gente está lutando o tempo inteiro, não tem como, acho que é um tema militante de alguma forma, acho que a gente está falando sobre essas mulheres de 100 anos atrás, mas a gente está falando dessas mulheres de hoje, então a gente não somos historiadoras contando historinhas do passado, a gente quer mudar a nossa realidade, a gente quer transformar esse futebol em futebol, porque então, Gabriel, infelizmente, quando a gente fala futebol, você vai sempre levar para a seleção brasileira masculina, você vai levar sempre para as primeiras divisões, e aí, de novo, a Leidamo, são futebóis, e aí essa palavra é feia, e ela é de propósito feia também, para a gente pluralizar essa ideia desse futebol no nosso país, que disseram que era o país de futebol. acho que tem duas coisas aí, que a Aira falou que são bem importantes, uma é isso, você fala futebol, ninguém pensa no futebol de mulheres, e a gente não tem no Brasil o hábito de falar futebol masculino, futebol feminino, igual a gente tem, sei lá, para o vôlei, a gente falou muito recentemente, vôlei feminino, vôlei masculino, e não é só em tempo de Olimpíada que a gente fala, faz essa distinção no vôlei, no Brasil, hegemonicamente, a gente fala futebol, eu tenho uma amiga que assiste minhas lives que ela fala assim, quando alguém fala para ela futebol, ela fala mais masculino ou feminino? Ela faz essa pergunta por conta desses nossos questionamentos, né? Então tem esse ponto, primeiro, a gente não tem essa distinção, então quando a gente fala futebol, o que você vai falar quando é praticado por mulheres é o feminino, e aí entra a segunda questão, que é, historicamente, o que se constituiu por ser atleta e o que se constituiu por ser mulher são coisas absolutamente incompatíveis, o ser atleta é forte, destemido, grande, bravo, e o ser mulher é o que a Natália colocou aí, Bela, recatada do ar, como tem no livro da Silvana, feminina, maternal, são essas características do ser mulher, elas são absolutamente incompatíveis com o ser atleta, então quando a gente fala futebol feminino, a impressão que dá é que não é um futebol de verdade, entra no papo da mimetização, do circo, das vedetes, é um futebol, mas é feminino, então não tem aquela graça do futebol, já que tem um texto do João Saldanha que ele fala que o futebol feminino ele é uma coisa híbrida, porque não tem a graça feminina nem o vigor masculino e por isso ele é feio, então o termo futebol feminino na constituição histórica dele, ele é um termo que vem desqualificar a prática de mulher, a prática do futebol por mulheres como um, como futebol, isso aí é outra coisa, e daí a importância de falar, é futebol e é praticado por mulheres, é que o futebol praticado por mulheres é um palavrão, mas a expressão mais lequota na verdade seria essa, é mais do que futebol de mulheres. Eu só vou seguir a relatoria, na verdade, eu acho que eu tenho pouquíssimo a complementar, porque eu acho que as meninas super deram conta de tudo, e eu acho que essa ideia mesmo de não essencializar, fugir de um suposto essencialismo do que seria feminino ligado ao futebol, que como a Giovana falou, teoricamente são coisas incompatíveis, mas enfim, eu só vou seguir a relatoria porque eu fui super contemplada. É que a gente está aqui para confundir e a gente está aqui para mostrar que o lugar da pesquisa não é um lugar seguro, pessoal, adianta. Não, eu lembrei muito falando de uma posição política porque eu, há uns 3, 4 anos, quando eu já orientava a Natália, porque eu já sabia, já estava prestando atenção para essas coisas, eu escrevi num artigo a Copa do Mundo masculina da FIFA, e aí quando voltou com aqueles comentários para revisão e tudo, tinham tirado o masculino e aí vinha o comentário tirando, aí eu coloquei, não, eu quero colocar porque é um posicionamento político, porque existem outras Copas da FIFA, mas ali, eu ainda vou ler assim, aí eu fiz até um textão, coisas, nós mulheres funcionamos assim, meio que explicando, olha, não é, querendo ser grossa, nada disso, mas é um posicionamento e tal, porque a gente também tem essa coisa de se explicar sempre, né, mas foi ali eu percebi isso, todos os meus trabalhos, eu falo tanto que eu trabalho com o título da minha tese de doutorado que virou livro, a Copa do Mundo, com a taxa nas novas, Copa do Mundo, não tem uma linha de futebol de mulheres, mas é a Copa do Mundo ali na capa, né, e não tem dez anos dessa defesa, então para a gente perceber também como mudou muito isso, eu acho assim, por isso que eu digo, o que vocês estão fazendo, não é só político, né, é político também, mas é muito importante em termos de historiografia, né, para a gente poder ampliar isso, porque se eu um dia for lançar, digamos, uma segunda edição desse livro, né, ela vai ser Copa do Mundo masculina, alguma coisa assim, entendeu, eu vou querer colocar ali e eu não queria antes, não é que eu não queria, né, eu não pensava nisso antes, então eu acho, e hoje eu vejo como o peso disso é muito forte, né, porque eu acho que tem tudo a ver com o que vocês estão falando aqui, né, não é simplesmente uma questão de quem jogou, quando jogou, como jogou, é uma questão de o que significa, né, eu discuto isso muito nas minhas aulas, a questão da linguagem, o peso, a gente parece que como historiadora a gente esquece o peso da linguagem, né, o peso do que significa a gente usar determinados termos, determinadas formas, em determinados momentos, ou não usar determinados termos, né, e acho que quando a gente trabalha com gênero, até por uma questão da própria literatura sobre gênero, né, dos próprios trabalhos, a bibliografia sobre gênero vem muito das letras também, né, isso chama muita atenção, né, a questão do, ou por exemplo, termos que a gente sabe que é a questão da tradução, que nos Estados Unidos você não vai, você tem gênero neutro e tudo mais, que é uma outra coisa assim, para fechar, já que ainda não temos outra pergunta, né, eu também queria saber com vocês assim, trazendo, digamos, um pouco, porque também tem uma outra vantagem, né, a gente que estuda esportes, esses temas que o pessoal fala que são temas pop, né, para a historiografia, digamos assim, a gente tem uma discussão muito legal, eu acho, com o presente, né, com o cotidiano, inclusive isso muitas vezes gera conflitos com outras esferas fora da academia, todo mundo balança a cabeça o que é, todo mundo já teve uma treta fora da academia, de, ah, você está falando isso, mas não pode ser assim, já escutei que eu acabe com os mitos, que eu destruo mitos, todo o país precisa de mitos, enfim, mas são coisas que, não sei se você está, Giovana, mas escutei isso, tá, são coisas assim, que eu acho que a gente deve, e eu fiquei pensando muito, como a Giovana falou, eu tive essa mesma sensação com as Olimpíadas, né, e lembrei muito, inclusive, da Simone Guedes, da querida Simone, quando ela, né, o último texto, se eu não me engano, que ela publicou, que ela falava, né, a segunda, o segundo sequestro da Verde Amarela, sobre a questão, né, do primeiro sequestro seria na década de 1970, do uso, né, dela associado à questão da ditadura, e depois, né, com o golpe de 2016, essa associação entre a Verde Amarela como a camisa da direita, né, de quem, e agora também, das manifestações de direita, é, e como ela, e eu falei, será que Simone agora estaria imaginando que a gente está recuperando essa camisa da Verde Amarela, né, mas uma coisa que me marcou muito nas Olimpíadas, que eu acho, assim, que foi uma grande, nos Jogos Olímpicos de Verão, que também é outra coisa que já me falaram que eu tenho que me policiar, né, que me marcou muito, foi a questão dessa discussão de gênero neutro, né, da gente, de como isso, tem a ver, e eu acho que isso tem muito a ver, não sei se é uma perspectiva minha ou se é por onde a gente está e tudo, mas eu acho que isso tem muito a ver com os próprios debates sobre o esporte de mulher, o futebol de mulheres, né, porque o futebol de mulheres e as práticas de futebol, de esporte por mulheres, que trazem outras questões, tanto que a gente percebe que o próprio ambiente em que muitas manifestações vão ter não binárias, vão ser nos esportes praticados por mulheres, porque tem uma discussão por trás, e eu queria escutar um pouco de vocês isso, porque se eu não me engano, nas Olimpíadas recentes, o primeiro caso que apareceu de narrador no Brasil, não sei no exterior, mas que a gente viu falando sobre a questão de quem é não binária, ensinando até, quais são os termos, como se usa, quais são os pronomes, foi num jogo de futebol, não foi? Eu lembro dos textos. Então, mas foi a Natália, eu queria saber um pouco o que vocês acham desse debate, dessa repercussão, antes da gente terminar. Eu ia comentar, antes de entrar no tema Olimpíadas, que quando a gente fazia relato de campo, etnográfico, ainda, enfim, nem estava esse debate em voga, a gente estava falando de 2011, 2012, e aí a gente tinha uma coordenadora que fazia a correção desse material, e aí eu lembro de um dia ela corrigir, ah, porque os pesquisadores foram lá, 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 na torcida organizada, as pesquisadoras, porque eram duas mulheres, aí eu falei, mas por que, né? Ela, meu amor, são duas mulheres em 2011 indo na sede de uma torcida organizada, isso é muito importante, então, às vezes, a gente não precisa ser tão evidenciar, igual a gente tem feito, com a composição aí, futebol feminino, futebol de mulheres, mas são detalhes tão importantes, né, e aí a gente está constituindo fontes no presente, então a gente também tem que ser generoso com os pesquisadores do futuro e indicar, né, que existem muitas possibilidades de mulheres, inclusive corajosas, que vão lá conversar com dirigentes, homens, de torcida organizada, e etc. Mas, é isso, né, de novo, a Natália Lara, uma mulher, puxando esse tema, eu acho que a gente teve uma sobrevida um pouco dessa, uma melhora, vamos dizer assim, ou uma menos piora das narrações sobre mulheres dentro desses Jogos Olímpicos, nessa edição estranha de Tóquio, lembrando que, para quem acompanha futebol feminino, era angustiante você ter uma desqualificação, assim, profissional mesmo desses narradores acompanhando essas partidas, então, era sempre falando do mesmo, era sempre falando da Formiga, sempre falando da Marta, e, assim, é muito curioso, né, nessas ocasiões, a crítica sobre esses, geralmente eram homens, nas edições anteriores, até de Copa do Mundo, etc., ela não vinha, ela não vinha, e aí, nas mulheres, a gente sabe o peso que tem sobre essa crítica desses profissionais, então, assim, eu fico muito feliz que o exemplo da Natália Lara tenha sobressaído, mas, ainda assim, a gente vê como é disparidade, disparidade, a desigualdade sobre a cobrança que se tem sobre elas, ainda nesses contextos, ainda é muito diferente, né, então, assim, também vi muitos homens falando muita besteira, e, assim, as críticas não foram feitas, mas eu, apesar de ficar muito feliz, assim, com os Jogos de Tóquio, eu tenho ficado, assim, numa ojeriza, tenho ficado cada vez mais numa repulsa em relação a esse ambiente olímpico, tudo que ele representa, eu tenho vivido na pele uma remoção, assim, de um campo de várzea, e, assim, a quantidade de situações de remoção que envolve a execução desse evento, das críticas desses movimentos antiolímpicos, como eles foram abafados nessa edição, a despeito de tudo que a gente poderia criticar, a despeito das redes sociais estarem ali efervescentes em relação às Olimpíadas, achei que, assim, a cobertura passou muito pano, inclusive a cobertura de esquerda, então, assim, ai, que legal, né, a gente falou ele, enfim, a gente usou os pronomes corretos com as pessoas, fico muito feliz com toda a visibilidade de mulheres LGBTs dessa edição, mas eu ainda acho que a gente fica muito eludibriado sobre um evento que é extremamente violento com pessoas, né, então, tanto os atletas como as pessoas que estão em volta desse empreendimento, que é um grande empreendimento econômico, no final das contas. Meninas, porque senão eu entro, é ameaça, né, não, porque eu pensei muito, Aira, tem muito essa coisa da violência e num momento de uma pandemia, né, isso, assim, é muito, é uma das coisas que eu digo muito, né, a gente estuda esporte, estuda são paixões, digamos assim, porque no fundo, nós gostamos, a gente brincou aqui do Palmeiras, tudo isso, ou seja, a gente gosta, né, eu lembro disso uma vez, Natália deve lembrar que uma menina entrou e perguntou se alguém, no núcleo de pesquisa, né, Natália, ela entrou e perguntou se alguém gostava de ditadura, eu falei, gostar? Não, ela falou assim, alguém estuda ditadura? Eu falei, eu, ela, você gosta? Eu gostar? Não. Falei, mas eu estudo. E foi muito automático, eu lembro a minha resposta. Se ela perguntou, você gosta de futebol? Eu falei, gosto, né, então, assim, a gente estuda algo que move as nossas paixões e tudo isso, e a gente, às vezes, né, faz isso, mas realmente foi, é algo muito violento e de várias formas, como a Giovana falou aqui, né, da questão do psicológico, do que, e eu fico pensando isso muito para os atletas brasileiros, para os atletas brasileiros, né, porque você tem ali uma questão de rendimento para chegar aqui e não ter emprego, não ter vida, literalmente, você não sobrevive, você não consegue se alimentar, né, é um tema que eu acho que precisa também ser muito discutido e colocado. Não sei, meninas, vocês estão, porque eu já estou me sentindo mal, porque vocês já devem estar tudo morrendo de fome sem jantar, pelo menos, não temos ninguém para assistir jogo hoje, né, se tivesse sido ontem, nessa mesa, teria sido nervoso, assim, não ontem, não anteontem, Fernanda, estaria, Fernanda já teria dado tchau para a gente, Fernanda e Giovana já teriam dado tchau, mas não sei se vocês querem fazer algumas considerações finais, fazer algum comentário, sinta-se à vontade, o microfone está aí, esse aqui, eu não posso nem controlar vocês, qualquer coisa, só o Vitor pode, então sinta-se tranquilo. Eu vou fazer uma, só uma colocação final, na verdade, vou pegar um gancho da Aira, que ela falou do, da forma, né, voltando ainda daquele tema da gramática, de pensar nos pesquisadores do futuro e de que anotações nós estamos deixando, e isso veio muito para mim quando eu estava fazendo a pesquisa para a dissertação, porque eu usei fontes de jornal, né, e português, se tiverem dois ou mais reunidos, masculino plural, e quando você está procurando torcedoras no meio masculino, você só encontra o registro dessas pessoas se acontecer algum caso excepcional, que elas sejam mencionadas individualmente, né, mas no modo geral, às vezes você via foto, tinha três, quatro mulheres num grupo e se falava de torcedores, então se você só tivesse o registro escrito, passaria batido a existência daquelas mulheres ali, né, o silenciamento das pontes lá da Michelle Perrot, então eu acho que esse cuidado que a gente está começando a ter agora, né, como a Livi falou, dez anos atrás, isso não era, não se tinha tanto cuidado com isso, mas esse cuidado que a gente tem da escrita, da gramática, e do, de como contar essas histórias para o futuro, eu acho que vai ser de uma mudança muito importante, assim, pensando nos pesquisadores do futuro, e como que eles vão lidar com essas fontes, e aí só para finalizar, já vou fechar o microfone, mais uma vez agradecer a mesa, e destacar novamente o quanto eu considero importante esse tipo de evento, esse tipo de assunto, porque, assim, é o que a Lívia falou, mulher que gosta de futebol, que acompanha futebol, o que mais a gente já escutou ao longo da vida, é várias piadinhas, tem que explicar, eu sempre falo isso, quem gosta de futebol não teve que explicar pelo menos uma vez o que era o impedimento, não andou pelos meus grupos, pelo grupo de pessoas que eu circulei na vida, porque, assim, era recorrente isso, então, esse tipo de evento, a gente poder falar, sobre isso abertamente, dialogar, enfim, contar nossas pesquisas, mostrar como que isso está evoluindo, e que, se Deus quiser, vai evoluir cada vez mais, daqui a pouco seremos um grupo muito maior, tenho fé, então, para mim, é muito gratificante fazer parte disso também, mais uma vez, obrigada. Eu queria contribuir na discussão sobre as pessoas não binárias dos Jogos Olímpicos, eu acho que a área está perfeita nas colocações dela, inclusive, se a Olimpíada não fosse um grande evento econômico, não teria tido a Olimpíada no meio da pandemia, né, o único motivo pelo qual teve e chama de dinheiro, não tem outro, não tem como, mas, a despeito disso, a Olimpíada, eu concordo com a Lívia nesse sentido, ela é um espaço muito privilegiado para a gente olhar para muitas coisas, justamente para ela ter esse porte, que eu concordo, Aira, que é violentíssimo, é com N populações, não só do país sede, né, mas, eu queria colocar, assim, a importância da gente ter, a Ana Marcela meter a medalha de ouro no peito e falar, ah, eu quero dedicar para a minha família e para a minha namorada, entendeu, e eu queria só ressaltar que hoje é também Dia do Orgulho Lésbico, tá, e o Dia do Orgulho Lésbico é celebrado hoje por conta da invasão do Ferros Bar em 19 de agosto de 83 pelo Grupo de Ação Lésbico Feminista que fez parte daquele jogo que eu e a Fernanda mencionamos no Morumbi em 82, certo, então, assim, ó, está tudo conectado, mas, a respeito aí, por essa razão, eu acho que a gente ter na Sport TV uma comentarista usando o termo não binário e tratando disso, um ex-aluno meu de 2000 e, acho que ele se formou em 2015, no terceiro ano do ensino médio, me mandou uma mensagem, professora, como assim, esse negócio de não binário, mas como que eu falo se eu quiser falar assim, e como que é no inglês, e aí começou a me fazer uma série de perguntas, que acho que é um cara que nunca ia parar para refletir sobre isso, se isso não tivesse posto no jogo de futebol olímpico, então, não dá para a gente negar a importância desses fatos, da visibilidade de novo, que a Olimpíada traz para eventos como esse, e eu ouvi a meme na internet sendo atacada por um cachorro no meio da live, mas é isso. Gente, obrigada. Eu estou morrendo de inveja aqui, o seu cachorro te deixa ser atacado, o meu está aqui do meu lado, posso não encostar, senão eu fico sem mão. Eu nem estou enxergando vocês que ele está bloqueando a visão do monitor aqui. Então, mas, enfim, de qualquer forma, já encerrando, não vou falar mais nada. Queria agradecer de novo vocês por esse encontro, rico demais, assim, não tem nenhum o que falar. Espero que tenhamos, meu Deus, que tenhamos outros. Pronto, já perdi completamente o que eu estou falando aqui. muito obrigada, boa noite, vai Palmeiras, é isso. Vou pegar, agora que a Giovana passou a bola, eu acho que eu vou aproveitar aqui. A Lívia nunca mais convidei eu e você. Vitor, você tem o microfone, Vitor, para censurar. Não, só aproveitando uma questão da cobertura, que a Aira e a Giovana falaram da Natália, e tal, da charada Natália. E acho que como é importante, a Aira comentou da diferença da cobertura, de como isso vai, ter mulheres na cobertura esportiva, quem diria, vai fazer diferença como ela é feita, de como os esportes praticados por mulheres vão ser, a cobertura vai ser feita desses esportes. E aí eu lembrei de ontem, do jogo do Vitória Vila Nova, que a Ana Thaís Matos questionou ao vivasso a escalação do Wesley, que foi, enfim, agrediu a namorada anos atrás. Então, assim, vários comentaristas tinham feito o jogo do Vitória e ninguém tinha falado nada, tinha que ser uma mulher para se posicionar, isso não é à toa. Então, acho que isso é importante também, mas concordo plenamente com a Aira da questão das violências dos Jogos Olímpicos, dos mega eventos em geral. A gente teve esse ciclo aqui no Brasil. Eu morava no Rio na época, eu estava no mestrado na época, tanto da Copa quanto das Olimpíadas. E, bom, o Rio de Janeiro virou um caos, as remoções e tudo mais. Então, a gente, enfim, de quem levou a bomba de helicóptero da polícia também é bem traumatizante. Eu acho que a Aira fez uma ressalva importantíssima para a gente lembrar disso também. E, obviamente, a violência desses Jogos Olímpicos causados, obviamente, por motivos econômicos vão atingir camadas da população de maneiras diferentes. Então, é só para essa ressalva também. E, bom, já que eu vou aproveitar para fazer as considerações, também, já que está todo mundo falando boa noite, agradeceu. Não, só queria agradecer de novo a Lívia e o convite, agradecer ao Lúdus sempre, estou muito feliz de ter voltado um pouco para a UF e agradecer as meninas pelo companheirismo, muito feliz também e todo mundo que estava aqui no chat com a gente. Obrigadão, estou bem feliz. Ai, gente, que fofura. Gente, eu gosto de Olimpíadas, mas eu também não gosto e acho que é isso, está tudo bem também, mas acho que como pesquisadoras, acho que a gente às vezes tem que sinalizar, sinalizar um galvão eludibreando ali, falando que a Globo é feminista e calando as suas duas convidadas ali ao vivo durante a cerimônia de abertura. Então, assim, tem algumas coisas que é um pink money, um arco-íris money que está vestindo os próximos Jogos Olímpicos, então acho que tem uma atenção aí redobrada da nossa parte, acho que a gente tem uma responsabilidade sobre esse tema, já que a gente está chamando ele de nosso. Mas, parando também por aqui, agradecer imensamente. A UF é um lugar que eu quero muito conhecer, então eu estive aí como caipira paulista no Rio de Janeiro, nos anos de mestrado na FGV, mas, enfim, eu era uma trabalhadora, eu voltava e voltava e voltava de ônibus para São Paulo, então não tive a oportunidade, mas eu tive, pude conhecer a Lívia falando na UFRJ. Então, passa sim da sua promessa a realidade, Lívia, leve gente de volta para o Rio de Janeiro, São Paulo está uma terra muito triste na pandemia, a gente não tem nenhuma praia para a gente correr. E, meninas, é sempre, sempre, sempre um prazer a gente se orgulhar de outras mulheres, tanto na transmissão, mas também as que dividem aqui, né, a transmissão online dessa vida pandêmica, é sempre um crescimento, é maravilhoso a gente sair do lugar que a gente está para ir para um outro lugar de ampliar e de melhorar os nossos conhecimentos e dar outros sentidos para esses futebols que a gente gosta tanto. Boa noite a todos, todas, todes, e seguimos aí na nossa batalha da pesquisa e da vida por uns esportes mais inclusivos. Bom, eu vou tentar ser rápida, né, porque já passamos 45 minutos, está todo mundo morrendo de fome, Giovana chegou correndo em casa, coitada, mas, enfim, estou de consciência tranquila porque todo mundo falou que fala muito, então, eu não sou a única, achei ótimo. Queria agradecer imensamente vocês, assim, né, eu aprendi tanto hoje, já li tanto trabalho de vocês, queria começar agradecendo inclusive a Natália por ter me apresentado os trabalhos de vocês, né, o prazer de ter orientado a Natália e eu aprendi tanto, inclusive quando eu comecei a ler os trabalhos de vocês porque a Natália estava na dissertação e falava e eu comecei meio que, coitada, pressionar e perseguir a Natália de que ela tinha que fazer o doutorado sobre esse assunto porque ela precisava, porque precisava, né, e sempre falo isso para ela, assim, que eu agradeço, que eu acho muito, eu gosto muito de orientar porque a gente aprende muito, eu gosto muito de escutar vocês, aprendi muito, muito, estou com muitas ideias também, acho que todos aqui aprenderam muitos comentários, né, super elogiosos, todo mundo falando, nossa, que legal, elogiar também a maturidade de vocês e essa desenvoltura porque quem está aqui até agora é porque vocês apresentaram muito bem, porque vocês cativaram o público, a verdade é essa, o tema, o trabalho de vocês é excelente, mas também a gente sabe que é muito cansativo, inclusive o aconselhável é que mais de duas horas não funciona no remoto, estamos quase em três horas, então isso é mérito de vocês, tá, é do trabalho de vocês, eu queria agradecer muito, queria deixar aqui gravada essa promessa então, né, Natália, vai todo mundo para a cantareira, vamos todos para a cantareira lá, tá, de preferência se for uma quinta-feira vocês vão ver o que é que é uma quintareira, entendeu, assim, é, Gabriel que estava aí também nos comentários, Victor, você vai ser muito bem-vindo também participar da nossa quintareira quando isso, quando puder, né gente, mas por enquanto vamos continuar em casa, vamos continuar nos cuidando e agradeço muito para lembrar também que na semana que vem a gente continua, né, com o terceiro seminário, mas aí a gente passa, ficou uma coisa que eu até quero fazer uma observação aqui, acabou ficando uma coisa muito clube da bolinha e clube da luluzinha, da luluzinha, né, por acaso, mas foi uma questão de que eu e o Renato, a gente tentou muito, eu e o Renato Coutinho, misturar as mesas e colocar mulheres falando, principalmente na semana que vem, mas a gente, o primeiro optou que como eu trabalho mais a ditadura, a última ditadura, olha o Atos fala de novo, a última ditadura, eu ficaria mediando essa mesa e o Renato mediaria a outra mesa porque o que ele trabalha mais é com o Estado Novo, para não virarmos as pessoas que se metem demais, digamos assim, ah, mas no meu trabalho, não sei o quê, porque a gente optou por não, por fazer os convidados, vocês são as estrelas, mas convido todos e todas e todas para estarem na semana que vem, acho que vai ser muito legal também, né, todos abertos aqui, agradeço mais uma vez o Ludopédio e convido vocês também a consultarem no Ludopédio e ativarem aí o aviso do canal porque tem muita coisa boa acontecendo, inclusive já que vocês são tão fãs dessas meninas aqui, vocês podem continuar acompanhando tudo delas, tá, que a gente está sempre em contínuo, é, dá o like, nossa, o sonho das minhas sobrinhas vai falar que eu preciso para dar um like aqui embaixo, elas vão morrer do coração de alegria que o sonho delas é esse. Mas, gente, muito obrigada mais uma vez, tchau e boa noite a todas, a todos e todos. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto